Bom pessoal, vamos começar então. Boa tarde a todos, meu nome é Rafael Santos, acho que todos já me conhecem, até os alunos que entraram agora, eu sou coordenador do programa de pós-graduação e computação aplicada. E hoje a gente começa a nossa série de seminários que nós temos a cada, mais ou menos, a cada duas semanas, a quinta-feira-tarde, alguns horários extras também. Geralmente os seminários são apresentados por colegas, não são pela gente, alguns docentes apresentam, não é uma aula regular. E quem me ajuda na organização é o professor Vigê, que está aqui também. Vigê, levanta a mão, o pessoal vê você. Certo? Então vamos lá. Pessoal, esse seminário de hoje é um bate-papo sobre as regras, o funcionamento, o que pode e o que não pode dentro do programa de pós-graduação e computação aplicada. Eu diria, com alguma preocupação, que talvez seja o seminário, o conteúdo mais importante que vocês vão ver para o dia a dia de vocês, não para a parte de pesquisa, mas para a parte operacional, para a parte da convivência que vocês vão ter na CAP e no INC. Certo? Esse seminário vai ser gravado, depois a gente coloca no YouTube, eu posso colocar o material também, mas é muito importante, porque eu vou destrinchar muitas das regras que são públicas e conhecidas, mas às vezes o pessoal não sabe onde procurar. Mas vamos lá. Então eu não vou ser muito formal com isso, não. Nós hoje vamos falar, primeira coisa, o seminário é tudo em português. Eu vou falar em português vocês, porque hoje eu estou me sentindo particularmente bonzinho. Mas, em princípio, muitas das coisas que a gente vai ver no nosso programa, elas são em inglês. Então prepare-se para material em inglês, escrever artigos em inglês. A gente vai tratar disso com calma depois. Então a agenda e todo o material que eu vou apresentar hoje está em inglês, mas vou explicar em português para tentar deixar de forma bem clara. A nossa agenda do seminário de hoje é essa, sobre o programa, quem é quem no programa, quais são os procedimentos, dentro dele quais são as regras, as obrigações, outros tópicos que são importantes para vocês, para a vida acadêmica de vocês e, no final, perguntas e respostas de quem tiver. Brevíssimo histórico. O nosso programa foi criado em 1968, na época até com nome diferente, para treinar o pessoal do INPE em computação aplicada, porque na época houve uma demanda, não existia nada parecido com isso. Existia um programa de pós-graduação, acho que da PUC do Rio, talvez o nosso, o segundo programa mais antigo em computação em geral no Brasil e foi criado, como eu falei, para treinar o próprio pessoal do INPE, as pessoas do INPE. Já tínhamos, na época, um staff de pesquisadores, conhecimentos avançados e precisávamos passar esse conhecimento para o pessoal mais novo. A partir de 1974, muito antes de muitos de vocês nascerem, a gente começou com o nosso doutorado, juntamos com outro programa que tinha de análise de sistemas aqui também, nós tivemos um INPE experimentou com vários outros programas de pós-graduação, juntamos em 1990, começamos a ser avaliados, deixa eu só mudar uma tela aqui, então, começamos a ser avaliados pela área interdisciplinar da Capes a partir de 2005 e nós somos avaliados com a nota 5 pela Capes. Breve comentário sobre isso, a Capes é a agência que basicamente permite que os programas de pós-graduação no Brasil sejam habilitados para funcionar e também eles avaliam a gente para ver se a gente continua habilitado a funcionar. Então, hoje, numa nota de 1 a 100, nós temos 5, mas isso deve mudar, não só a nota, mas a maneira de avaliar da Capes deve mudar também. Passando rápido algumas coisas, se estiver tudo bem com vocês, o nosso objetivo, o objetivo da Capes dentro do INPE é ter um contexto interdisciplinar para atender as necessidades de pesquisa e desenvolvimento em ciências e aplicações, ciências e tecnologias espaciais, me desculpem, e estar em linha com a missão institucional do INPE, que é desenvolver, operar e usar sistemas espaciais para avançar ciência, tecnologia e aplicações nas áreas do espaço exterior e do ambiente terrestre e oferecer produtos e serviços benefícios do Brasil. Isso aí parece um monte de frase bonitinha daquela que o pessoal coloca em caneta, mas eu quero deixar bem marcante para vocês que nós somos um instituto especializado. Eu vou repetir essa frase várias vezes, nós não somos uma universidade, nós temos uma missão bem clara, isso é muito bom para a gente, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, nós temos que fazer pesquisa na área espacial. Dentro da pós-graduação em computação aplicada, a gente tem que fazer pesquisa em computação aplicada na área espacial. Geralmente, a gente já deixa isso bem claro quando a gente faz a seleção dos alunos, que a gente pede que façam um projeto nessa área e a gente aprova os projetos que são alinhados ao INPE. Então, em princípio, a gente tem que lembrar disso, nós não somos uma universidade, nós somos um instituto bastante especializado. Bom, nós somos também um programa interdisciplinar, isso é um pouco curioso do pessoal que veio da graduação, onde a maioria dos programas são disciplinares. A pessoa faz engenharia, ela faz geografia, ela faz computação, geralmente num contexto de aprender tudo o que é para ser aprendido naquela área. Um programa interdisciplinar, ele tem que tratar em diferentes áreas de conhecimento, integrar essas áreas e evoluir essas áreas em comum para resolver um problema. O problema é de que área? Da área espacial. Qualquer coisa relacionada com a área espacial, vocês vão ver que nós temos muita parte de análise de dados também, então é bastante amplo, mas de qualquer jeito nós temos uma direção. Para trabalhar num contexto interdisciplinar, você tem que ter criatividade, inovação e também, eu não coloquei essa frase, uma capacidade de tentar entender um problema que não é da sua área disciplinar. Então, por exemplo, você desenvolver um programa é muito legal, não estou dizendo o que a pessoa vai fazer no mestrado e no doutorado, mas desenvolver um programa para fazer uma simulação é bem interessante, mas para fazer uma simulação de algum fenômeno que acontece no sistema terrestre, ou por exemplo, em sistemas de órbitas múltiplas, ou qualquer coisa da área espacial, você tem que colocar o seu pezinho um pouquinho fora dessa zona de conforto e entrar um pouco na área afim. Você tem que conversar com uma pessoa de assessoramento remoto, conversar com uma pessoa de engenharia, conversar com uma pessoa de modelagem matemática, de órbitas, o que quer que seja. Então, a gente tem que sair da nossa caixinha, geralmente, da computação e procurar a computação aplicada a alguma coisa que vocês têm que entender. Nós temos que ser capazes de entender o problema, ou pelo menos conversar com quem pode explicar o problema para a gente, identificar as soluções e aplicá-las no que a gente for fazer na pós-graduação. De novo, não os problemas reais do INC. Bom, breve parênteses aqui para novidades para 2021. Nosso programa tem um novo conjunto de regras e de regimentos. Eu vou falar todos eles com detalhe, mas é importante para lembrar para o pessoal que entrou agora, é default. O pessoal de antes, que entrou antes de 2020, 2021, a gente tem que fazer alguns ajustes e dar algumas explicações, mas é tudo bem tranquilo. A partir desse momento, na CAP, quem entrar no doutorado tem que fazer menos crédito do que o pessoal que entrou antes. Por outro lado, tem umas publicações, tem uns requisitos de publicação um pouco mais estritos. Quem entrou em 2020 e antes não quiser mudar, não precisa se preocupar com nada. O regimento ainda continua valendo para vocês. Isso é para quem entrou agora e para quem for optar por um novo regimento. Outra coisa bem importante, os nossos datas limites para terminar o curso, eu vou fazer desenhos bem claros sobre isso. Para quem vai apresentar trabalhos intermediários, defender propostas, defender qualificação, eles são muito mais estritos, porque eles eram muito vagos antes. Mas eles são muito mais claros. E todo mundo que está entrando agora, no primeiro ano do doutorado, tem pelo menos um ano para se preparar para o primeiro deadline que vocês vão encontrar. Uma outra mudança que a gente fez, vocês já devem ter percebido, que eu estou reaproveitando esses slides a cada ano, só colocando o diferencial. É por isso que eu tenho essas lembrentes para mim mesmo. É que a gente fez uma reestrutura nos cursos do programa. Então, em vez de ter, por exemplo, antes a gente tinha 40 e poucas disciplinas em áreas diferentes, nós começamos a juntar algumas em trilhas. Nós chamamos de trilhas. Elas não são pré-requisitos, elas não são sub-programas. Mas, por exemplo, para quem estiver interessado em aprender ciência de dados geospaciais, tem três disciplinas agora que as encaixadas vão te dar essa formação, fora as outras que você vai poder fazer na pós-graduação também. Então, é como se você tivesse uma formação concentrada em algumas áreas. E as áreas são ciência de dados geospaciais, que é uma área muito tradicional, muito importante, o WIP tem muita competência. Modelagem computacional de fenômenos naturais também é outra área onde temos uma equipe fantástica para isso. inteligência artificial aplicada, que é uma área que sempre teve no INPE, mas faltou evidência para ela. Muita coisa que a gente faz é aplicada com inteligência artificial para tirar a informação da quantidade fenomenal de dados que a gente recebe. Então, agora é uma trilha onde você pode escolher uma formação concentrada nessa parte. Desculpem. E matemática aplicada computacional também é outra trilha também tradicional de vários docentes que estão há décadas com a gente. A gente combinou de colocar uma trilha. É uma série de disciplinas que vai dar uma formação mais especializada. Esse catálogo já é público. Se vocês entrarem no site do INPE ou entrarem no Google e procurarem INPE, catálogo CAP, ele já vai aparecer para vocês. Desculpem. É pigarro, não é covid. Durante a pandemia, eu tenho que dar esses avisos logo e deixar bem claro. Todas as aulas vão ser online até a segunda ordem. Todas as aulas online. Nós não temos nenhuma atividade presencial e nós não temos a permissão do governo. Não é o Rafael, não é? Nós temos a permissão do governo para manter qualquer atividade presencial, especialmente para os alunos. Mas, mesmo assim, é necessário que você, matriculado em uma disciplina, curse e tenha 85% de presença naquela disciplina. Isso é regimental, pessoal. Isso não é o Rafael. É regimento que diz que vocês têm que ter. Mas, em princípio, tudo online por enquanto. Então, eu peço a vocês que vocês aprendam. Para quem não sabe, depois de um ano de pandemia, tem muita gente que ainda ficou um pouco perdida. Que aprendam a usar as ferramentas que a gente usa tradicionalmente. É o Zoom, o Google Meet e o Cisco WebEx. Se procurar como é que usa isso, vai ver que é muito simples. Mas, é sempre bom ter, pelo menos, por exemplo, já pré-instalado. Vocês estão isolados. Nós todos estamos isolados da pandemia, mas ninguém está sozinho, ninguém está abandonado. Entrem em contato com o orientador de vocês, mesmo o pessoal que acabou de entrar agora, para perguntar o que eu faço em relação à pesquisa. Em relação à disciplina, vocês vão receber... Alguns já começaram. Vão receber os links, vão receber o material, vão receber e-mail sobre isso. Mas, tentem conversar com os orientadores de vocês para ver, em relação à pesquisa, se vocês já podem começar a fazer alguma coisa. Isso é importantíssimo para avançar o ano letivo de vocês. Os dois anos mestrado, o quarto doutorado. Outra coisa importante. Converse sempre com o seu orientador e informe sobre sua saúde. Quando é presencial, é muito simples. A gente começa a sentir falta do aluno, não apareceu, ele não veio conversar, eu não vi ele no corredor. Agora, durante a pandemia, alguns orientadores só têm contato com os alunos de vez em quando em uma reunião. E a gente não sabe se vocês estão bem e nós estamos preocupados com a saúde de vocês. Então, converse sempre com o seu orientador. Se você desaparecer por alguma razão, se você não estiver se sentindo bem e precisar fazer um teste, deixe sempre o seu orientador informado. A verdade é que não tem muita coisa que a gente possa fazer, mas, pelo menos, se a gente ficar informado, fica todo mundo mais tranquilo e, se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar, a gente é informado antecipadamente. Também é importante, até por uma razão de, sei lá, de saúde mental, fique sempre em contato com os docentes, com os pesquisadores e com seus colegas. Não fique isolado, não fique trancado na sua sala, no seu quarto. Mantenha sempre contato, nem que seja para dar um oi, trocar uma informação, que há, não, o que quer que seja. Mas não fiquem, não desapareçam. Apareçam, de vez em quando, falem com as pessoas que são os seus contatos na CAP. Então, lembrando, durante a pandemia, durante a quarentena, nós não vamos ter atividades de laboratório ou sala de aula até autorização que ela vem de fora do INPE, ela vem do Ministério. Tudo bem? Vamos lá. Bom, isso é rapidamente um alô sobre o curso e o diferencial de 2021. Agora, vamos comentar rapidamente sobre quem é quem no curso, para vocês saberem quem vocês devem entrar em contato, para quem vocês têm que prestar contas em geral. Primeiro, eu queria apresentar o conselho do curso. É um grupo de docentes que trabalha mais, assim, para mais do que todos os outros. E a gente tem sempre muito trabalho para fazer para dar o suporte operacional para o programa. O conselho é o professor Alain, o professor Gilberto Ribeiro, está aí com o Gilberto Queiroz, o professor Acarini, o Vijeio, que está aqui com a gente. Eu sou o coordenador, eu sou, vamos dizer, o que serve mais trabalho e passa mais trabalho para os outros. E o professor Tales. Nós temos também um membro que é o representante dos estudantes, mas até onde eu verifiquei aqui, nós precisamos escolher um. Nós vamos disparar esse processo em breve para poder escolher o representante dos estudantes para o conselho da CAC. Desculpa, pessoal. E aí é sempre interessante eu passar isso para vocês. O conselho, em especial, o coordenador, o pessoal fala, é o cara que manda, é o cara que diz não. Mas, na verdade, eu sou a pessoa mais próxima do regimento. Eu sou o que tem que decorar o regimento. Então, eu sei o que pode, o que não pode ser feito. Eu sei o que deve e não deve ser feito. A gente tenta passar isso para todo mundo, mas, às vezes, o pessoal não acompanha. Nós somos os responsáveis para manter o programa funcionando. Isso quer dizer os responsáveis e os outros. Vamos dizer, as principais são vítimas, escravos do regimento. Desculpa, pessoal. Então, lembrando. Pergunta para o Rafael se pode ou não. O Rafael vai olhar o regimento para ver se pode. E, se o Rafael pode olhar, vocês também podem olhar. O regimento é um documento aberto. Então, lembrando, eu vou falar bastante do regimento porque tem coisas que a gente tem que seguir que não podem ser burladas. Bom, os docentes. Os docentes são responsáveis pelas orientações, pelas aulas, por avaliar a pesquisa de vocês, para apresentar, participar e avaliar as defesas de tese, as defesas de teses e dissertações. E, evidentemente, por ensinar também as disciplinas. A maioria dos nossos docentes trabalha no INPE. Alguns também são colegas de instituições locais. Nós temos alguns aposentados que continuam colaborando, mas, geralmente, todo mundo tem uma história no INPE por algum tempo. Alguns são até egressos no INPE. Nós temos também alguns colaboradores, pesquisadores, que colaboram nas aulas, mas eles não são docentes oficiais. Eles são colaboradores e merecem todo o nosso apreço e respeito. Essas são as pessoas que dão aula aqui. Geralmente, você vai ver todos os nomes deles no catálogo e também em cada disciplina que eles oferecem. Os orientadores. Agora, eu tenho que falar mais devagar, com calma. Os orientadores são responsáveis para guiar o seu trabalho acadêmico na CAP. Eles são responsáveis, são uma obrigação praticamente moral, de apontar para vocês os objetivos de pesquisa, os métodos, material, publicações. Eles são a pessoa que vai apontar para você o caminho. Faz assim, faz assim. Eles são os guias de vocês. E, ao mesmo tempo, também, eles são responsáveis para avaliar o resultado de vocês. Então, é importante lembrar. O seu orientador também é o seu avaliador por mais da metade do programa, do tempo que você fica aqui dentro. Por isso, é importantíssimo, quando eu digo importantíssimo, é, sim, muito importante mesmo, estar em contato constante com o orientador. Não desapareça, porque o seu orientador, daqui a pouco a quatro, cinco meses, perguntar, cadê você? Ele vai querer avaliar esse tempo que você desapareceu. Por favor, não façam isso. É ruim para todo mundo, especialmente para vocês. Então, sempre mantenham o contato constante com o orientador. Mantenham eles atualizados sobre a sua pesquisa, sobre o que você tem feito. Se eles deram uma tarefa, mesmo se você não conseguir terminar a tarefa no prazo que deram, explique por quê. Fique o tempo todo em contato com ele, faça perguntas, mostre resultados, pergunte pelas suas ideias. Se você der alguma ideia interessante, o que você acha disso? Fique o tempo todo. Não desapareça, em especial, em relação ao seu orientador. Como eu comentei, o orientador também avalia o seu trabalho, ele vai avaliar a sua pesquisa. Ele é a pessoa que vai virar e falar, você está pronto para defender e sair daqui de dentro. O pessoal que entrou agora está contente que entrou na CAP, mas essa piada é conhecida. Muito mais, muito melhor, muito mais divertido do que entrar no programa de pós-graduação, é sair de um programa de pós-graduação. Então, a gente quer que vocês tenham o melhor tempo das suas vidas aqui dentro. Mas o objetivo de vocês estarem aqui é que um dia vocês vão sair. Para vocês saírem, vocês precisam realmente estar em contato com o orientador para ter certeza que o trabalho está indo bem, para receber feedback importante. Por favor, novamente, não desapareçam. E quem são os orientadores? Basicamente, você tem que ter um orientador que é um membro do programa, que é um docente do programa, pelo menos um. Vocês podem ter dois orientadores. Três orientadores fica um pouco complicado porque três pessoas precisam orientar ou o trabalho é muito complicado ou os orientadores são muito complicados ou o aluno é muito complicado. A gente quer evitar isso. Então, a gente gostaria que vocês tivessem um contato muito próximo com os orientadores. Pode ser mais de um, como eu falei, mas para tentar aproveitar o mato impossível e não para distribuir o trabalho. Quem mais pode orientar, além dos docentes? Outros pesquisadores do INC. E essa é uma parte que eu ressalto o tempo todo. Nós temos tantos problemas interessantes aqui dentro. Se você passar, por exemplo, em outro departamento, nos departamentos de astrofísica, eles têm problemas interessantes que eles querem resolver computacionalmente. Lá está o problema de computação aplicada na área do INC. Então, se você ainda não fez esse contato, converse com o seu orientador do programa para ver se vale a pena envolver um ou outro orientador de uma área finalística. Isso pode agregar muito ao seu aprendizado aqui dentro. E também nós temos a possibilidade de ter outros orientadores que não são do programa, mas eles têm que ser indicados e têm que ser avaliados pelo conselho. Então, Igor, lembra vocês que você não pode pegar, por exemplo, qualquer pessoa na rua ou algum colega seu ou o primo do tio de alguém e falar, vai me orientar. Não. Quem decide pela orientação é o conselho. Geralmente, a gente aceita a palavra do orientador interno, mas nós temos algumas regras sobre isso. Não afeta muita gente. Bom, os estudantes são vocês. E eu insisto bastante. Vocês não estão sozinhos. Vocês vão, então, estar todo mundo em casa, sem contato físico com o outro, mas vocês não estão sozinhos aqui dentro na pós-graduação. Façam amigos. Troquem ideias, trabalhem juntos. Isso é uma experiência depois de, sei lá, acho que tem uns seis, cinco anos que eu sou coordenador. Eu vi que os melhores alunos que saem daqui, os que se desenvolvem mais, não é só porque tem um bom orientador. E muitos têm ótimos orientadores. Não é só porque é inteligente. Nós temos excelentes alunos. Mas é porque ele faz amigos em troca ideia, trabalha junto, troca uma experiência, colabora com o trabalho do outro e, eventualmente, publica junto com outro aluno. Então, eu insisto com vocês. Façam amigos. Troquem ideias, trabalhem em conjunto. Outras organizações. Ainda estou apresentando quem é quem aqui dentro. Outras organizações que vocês têm que ter algum conhecimento que existem. O CPG é o conselho de todos os programas de pós-graduação. Nós temos sete programas de pós-graduação no INPE. Cada membro, cada coordenador de um programa é membro desse conselho. Esse conselho toma decisões por cima depois que as decisões são referendadas pelo conselho do programa. Então, por exemplo, uma decisão que nós temos que tomar. Um aluno resolveu trancar um período por razão de saúde. Nós, do conselho, internamente, avaliamos isso, passamos para o conselho geral, que é o CPG, e o conselho geral dá a palavra final, sim ou não. A SPG é a Secretaria dos Programas de Pós-Graduação. É onde vocês vão trabalhar de papelada. Vocês vão tratar com papelada. Então, elas ajudam bastante. Elas ajudam em horários. Elas ajudam a tirar documentação. Tiram dúvida, mas é sempre assim. Elas trabalham com o operacional. A biblioteca do INPE, que está aí nesse site, ela é importante de conhecer primeiro porque eles vão ajudar vocês durante a pesquisa. tem muita informação lá. Evidentemente, tem as teses, dissertações dos programas que estão lá. Tem acesso ao portal da Capes, por exemplo. A biblioteca ajuda nessa parte. Ela valida a parte. A biblioteca dá um treinamento sobre publicação, porque a gente vai falar rapidinho que é importante. E, no final, a biblioteca vai pegar o seu trabalho final, quando estiver defendido, e vai ver se ele está de acordo com os padrões de publicação, que é o penúltimo passo que você faz quando você termina o seu programa de pós-graduação. Então, dêem uma olhada no site de biblioteca, pulsem um pouco, peguem alguns documentos lá, tentem se situar um pouco na biblioteca. Outra organização que é importantíssima com esse ano do INPE é o STI. É o nosso Serviço de Tecnologia da Informação. Eles são responsáveis, e alguns de vocês já conhecem, já fizeram isso, para dar acesso à rede Wi-Fi do INPE para os alunos. O dia que a gente acabar a pandemia, você quiser ir no INPE com o laptop e fazer algum trabalho, você tem que ter acesso à rede. O acesso é dado pelo STI, que dá uma documentação para isso. E aí, como é que eu faço a pedir essa documentação? Vai na Secretaria da Pós-graduação, que eles orientam vocês. Vocês vão ter um e-mail institucional, nome-do-aluna, o ponto sobrenome-da-aluna, arroba-infe.br, que é usado para várias funções burocráticas dentro do INPE. Por exemplo, pela Rede Café e do RON. A Rede Café permite, por exemplo, que você, de casa, acesse o portal da CAPES, como se você estivesse dentro do INPE. O portal da CAPES não é totalmente aberto, então é necessário se cadastrar para essa Rede Café e do RON. Como é que eu faço isso? Entra na pergunta para a SPG ou então quem está fazendo a disciplina do professor Pedro já está tendo algumas dicas sobre isso. Importante também, para quando a gente tiver presencial novamente, o STI é responsável pela segurança de TI do INPE. Quer dizer que eles não estão lendo os seus e-mails, mas eles estão vendo qualquer atividade regular. E a gente já teve batidas da porta perguntando por que você está baixando 200 GB por dia? Aí eles vão querer ver e vão se ficar. Então, é importante. Quando vocês estão usando esses serviços todos, o e-mail institucional do INPE, a Rede Café, a Rede Wireless do INPE, vocês estão usando o sistema do governo. E o governo é responsável para que esse sistema seja usado corretamente. Em caso de dúvida, o que eu faço? Vocês podem mandar um e-mail para helpdesk.info.br. Mas aqui segue uma curiosidade. O helpdesk, ele atende ao INPE. Então, uma regra para eles atenderem vocês é que vocês estejam mandando um e-mail da conta institucional do INPE que vocês devem ter cadastrado, devem ter recebido informação sobre isso. Se não receberem, procurem na secretaria. Na hora que vocês tiverem um e-mail a nomedaluno.sobrenome.info.br, qualquer dúvida de TI, vocês podem mandar para esse endereço. Nós temos também uma novidade recente, acho que é o segundo ano, da Associação dos Bolsistas de Pós-Graduação do INPE. Essa é uma associação que não faz parte do INPE. Eu sou um dos que briguei bastante para que eles não fossem parte do INPE porque fossem uma associação dos alunos. Eles vão mandar algum material para vocês, eu vou mandar o que tiver também, nós não nos envolvemos, mas é interessante saber o trabalho que eles fazem. Até onde? Eu sei, essa associação é completamente aberta, a gente insiste, inclusive, para que seja aberta para os alunos do INPE, mas que não é uma associação que você tem que pagar. Eles são um grupo de alunos interessados em avançar, representar os alunos e avançar os problemas e as soluções para os alunos de pós-graduação. Então, eu sugiro também que vocês entrem em contato com eles, eu vou passar algum material depois, se vocês não tiverem recebido ainda. Eu tiverem recebido hoje ainda. Ainda outras organizações, agora fora do INPE, porque a gente fala, eu já falei hoje, nesse seminário, umas quatro, cinco vezes sobre a CAPES, e muita gente não sabe o que é a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçamento Pessoal de Nível Superior. A CAPES é uma agência do governo que ela tem a missão de tratar com o geral com a pós-graduação e com outras áreas de educação no Brasil. A primeira, vamos dizer, a nossa primeira preocupação, a nossa primeira alerta em relação à CAPES é que a CAPES autoriza os programas de pós-graduação e avalia esses programas com notas. E a partir da nota e características do programa, ele dá dinheiro para o programa funcionar. Certo? O dinheiro não entra, dificilmente a gente vai ver dinheiro no INPE. A verdade é que ele entra através de bolsas para vocês e de dinheiro para a Secretaria de Finanças do INPE. O nosso programa foi avaliado da última vez no quadrênio 2017-2020. Estamos terminando agora a avaliação dele. O próximo quadrênio é 2020-2024. Então, a CAPES está regularmente avaliando os programas para dizer se o programa tem que funcionar, não tem que funcionar. Em casos mais críticos, eles, inclusive, fazem intervenções. Não é o nosso caso, a gente está muito bem e a gente quer melhorar. A CAPES também mantém um programa chamado ProAP, que é de apoio financeiro. Então, eles dão uma verba misteriosa, flutuante, a gente nunca sabe exatamente quanto vai receber, para o INPE gastar com pós-regulação. Essa verba, ela é usada, por exemplo, para se alguém precisar apresentar um trabalho em Congresso, geralmente, eu vou dar as regras depois, a pessoa paga a inscrição no Congresso e depois a gente faz o ressarcimento. As regras para isso, eu vou explicar ainda hoje, mas esse dinheiro não é do INPE, vem da CAPES. E a CAPES também, ela é responsável para financiar a maior parte das bolsas que nós temos. Nesse momento, eu diria que 80, quase 90% das nossas bolsas vem da CAPES. E também é importante dizer, a CAPES pergunta, vocês querem bolsa? Queremos. Para qual aluno? A gente indica o aluno. A partir desse momento, é entre a CAPES e vocês. Eu queria deixar bem claro que em nenhum momento essas agências de fomento, que eu vou explicar daqui a pouco, elas dão dinheiro direto para o INPE. Então, as bolsas, por exemplo, não são do INPE, e as bolsas não estão na minha carteira. Elas são dadas por indicação da gente para os alunos, diretamente para os alunos. Outra agência que é importante conhecer é o CNPq. O CNPq banca algumas das nossas bolsas, mas eles tiveram uma reestruturação recente, nós todos estamos sabendo da dificuldade econômica que nós estamos vivendo no Brasil. Então, o CNPq hoje está dando menos bolsas, mas a gente está brigando para tentar reverter. Essas bolsas são dadas para os alunos de doutorado e mestrado. Eventualmente, o CNPq banca também projetos, mas os projetos são de pesquisa individuais dos orientadores e de grupos, então não afeta diretamente a pós-graduação. Finalmente, uma outra organização que é importante de conhecer é o MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que é a entidade mãe do INPE. O INPE não existe separado, o INPE não é uma empresa, não é uma faculdade, não é uma universidade. O INPE é um órgão do MCTI com uma missão bem clara. Então, é importante lembrar frequentemente que não afeta os alunos, mas afeta a estrutura do INPE de que nós temos uma missão dada pelo MCTI. Um exemplo bem bizarro disso, se eu quiser parar de pesquisar em inteligência artificial e começar a pesquisar em reprodução animal, eu vou ouvir alguma coisa do meu chefe imediato, do meu diretor, e provavelmente se o MCTI souber disso, eu vou ter que me explicar, porque a minha missão não é essa, nós temos a missão que é trabalhar na área espacial. A CAP, enquanto a gente está educando as pessoas, ensinando as pessoas, e elas estão trabalhando com a aplicação de computação na área espacial que é bem vasta, não temos nenhum problema com isso. Mas é sempre importante lembrar, nós não somos uma universidade, nós não temos aquela vantagem da universidade que tem que é abrir pesquisa em qualquer área que quiser. Por outro lado, nós temos bastante problemas bem interessantes, bem relevantes na área espacial. Certo? E agora uma pausa, porque essa é um pouco mais demorando. Eu vou apresentar agora sobre os procedimentos do programa, que são os que causam mais dúvida em relação aos alunos, porque às vezes eu sei que eles são confusos mesmo. Vou tentar destrichar todos eles aqui e vou passar para vocês referências de como é que vocês podem tirar mais, se tiver alguma dúvida sobrando, como é que vocês podem resolver essa dúvida. Existem três regras gerais que a gente tem que conhecer. Primeiro é que em todos os programas de pós-graduação, eu falei que nós somos sete, eles têm que seguir o regimento geral. Esse regimento geral é público, está aberto, você procurar regimento geral pós-graduação que no Google vai aparecer rapidinho. Em segundo lugar, nós temos o regimento específico da CAP, também é público. O nosso regimento específico é bem menorzinho, porque ele cobre só alguns pontos que precisam de mais detalhes em relação ao regimento geral. Dou um exemplo, a maioria dos prazos que vocês têm que seguir está no regimento geral. A gente só afina um pouquinho um detalhe a mais. se um problema qualquer ou uma regra qualquer ou alguma coisa que a gente precise implementar, se não estiver no regimento geral e não estiver no regimento da CAP, tem que passar para uma decisão do conselho. Mas lembrando, a ordem é essa. O conselho não tem poderes para mudar o nosso regimento. Não ad hoc. Pode mudar depois de deliberação. Nós não temos poder de forma alguma para dar um parecer contrário ao regimento geral. Então, em caso de dúvida é regimento geral. Não está no regimento geral, veja se está no da CAP. Se não está na CAP, veja se o conselho tem que se pronunciar. Geralmente é isso. A situação é bem mais simples do que parece, apesar do regimento ter muitos passos lá, muitos pontos de detalhe. Mas, em princípio, olhando o regimento geral e o material que eu vou apresentar hoje, é tudo bem tranquilo. Pessoal, um lembrete. Os seminários da CAP contam presença. Então, eu peço aos alunos da CAP que estão regularmente matriculados, não precisam estar matriculados na disciplina de seminários. Mas, se vocês querem que esse seminário seja contabilizado, vocês vão lá no chat do Zoom e digam, coloquem o seu nome presente ou só o seu nome. Certo? Necessário fazer isso porque a chamada é feita depois pelo log do Zoom. Bom, voltando. Em caso de dúvida, o que eu tenho que fazer? Ler as regras e os regimentos. Certo? Leia os regimentos. Se você lê o regimento geral e o regimento da CAP, fica tudo bem mais claro. Se você ainda tiver perguntas, pergunte para a pessoa correta. Converse com o seu orientador. Ah, eu posso fazer isso, eu devo fazer aquilo. Converse com o orientador. Não ficou claro? Converse com os secretários. Não ficou claro? Converse com o coordenador. Por que eu sou o último da fila? Porque se você perguntou para o seu orientador, perguntou para a secretária da pós-graduação e não ficou claro, a gente tem que dar uma olhada e ver por que isso não está claro. Então, não é a questão de responder, é a questão de ver que a resposta tem que ser publicada. Certo? Outra coisa muito importante, pessoal, apesar de a gente já ter, como eu falei, cinquenta e poucos anos de existência, tudo bem, mudamos o regimento, mudamos as pessoas, de vez em quando, nós ainda enfrentamos alguma situação onde alguém acha que o regimento não se aplica a ele. Certo? Aluno ou orientador, tanto faz. Eu lembro que as regras se aplicam a todos, as regras se aplicam a mim, se aplicam a todos que estão envolvidos no programa. Se tiver alguma exceção, ela é tratada pelo conselho. Então, por favor, olhem bem o regimento, porque se você tiver alguma dúvida sobre a operação do curso e ela não estiver clara lá, eu tenho que dar uma olhada porque ela não está clara, mas não é para abrir exceções. Certo? Peço que vocês levem isso bem a sério. Regas importantes, vocês estão vendo que já estou me repetindo. mantenha o seu contato, o seu e-mail de contato atualizado. Se mudar, converse com a secretaria e com o seu orientador. Não desapareça. A maioria dos contatos que a gente faz para avisar dos alunos é através do e-mail, que é até inclusive aquele e-mail oficial do INPE que está cadastrado. Nós temos uma lista de divulgação de e-mails, onde eu mando avisos regulares, eu mando informações sobre concurso, eu mando um bocado de coisas lá, eventos. Essas, vocês podem cadastrar o e-mail que vocês quiserem, mas qualquer informação oficial da pós-graduação vai vir vocês por e-mail. Então, por favor, mantenham o seu e-mail atualizado, olhem, leiam frequentemente, não desapareçam, não percam contato. Como eu falei, os anúncios estão na lista. Nós já tivemos problemas no passado de alguém virar e falar ah, eu não recebi. Bom, eu sinto muito, vocês têm que correr atrás. Se vocês não estão recebendo nenhuma informação da gente, pergunte por quê, cheque o seu spam. Verifique sempre as datas, os deadlines, as datas limites para todos os passos que vocês vão ter aqui na pós-graduação. Eu vou mostrar isso de maneira gráfica, bem clara, explicar com vocês com calma. Esse ponto aqui é importante. A cada período, nós temos três períodos por ano. A cada período, os alunos têm que se matricular, não é opcional, não é tem ou esqueci. Vocês têm que se matricular mesmo que vocês não tenham que coçar disciplina. essa matrícula aqui, ela é avisada com antecedência por e-mail repetidamente, então não existe a desculpa de não saber e esquecer. Todo período, vocês vão receber um aviso e uma data, está tudo sendo feito online, inclusive, para fazer a matrícula. Por favor, não esqueçam. Certo? Mais uma, nós vamos cobrar publicações de vocês. A pós-graduação, ela é bem diferente da graduação. A gente espera que um aluno da pós-graduação demonstre a sua capacidade e a sua pesquisa, a sua habilidade na pesquisa, os seus resultados, através de publicações. Converse com o seu orientador sobre publicações. Eu vou comentar sobre os requisitos, mas o seu orientador é a pessoa que vai colocar o nome no paper com você. Então, ele tem que estar bem ativo nisso, cobrando de você, empurrando, mostrando ideias, dando referências. Corra atrás disso e perturbe bastante o seu orientador. E, por último, deve ser a quarta vez que eu falo isso, mas não a última. Não se esconda, não desapareça. Eu vou ser bem direto com vocês. O aluno que entra aqui para fazer as disciplinas, o trabalho do orientador, ganhar o diploma, está perdendo o tempo dele. Francamente, vocês estão fazendo isso por alguma razão. Vocês escolheram entrar na pós-graduação, vocês têm um objetivo de vida. Façam da pós-graduação o caminho para o objetivo de vida de vocês. Ah, eu quero ser professor. Ótimo. Comece praticando agora. Não faça o mínimo necessário. Se você quer ser professor de uma universidade, o mínimo necessário não é nem de longe o suficiente. Então, peço, insisto com vocês, participe, procure atividades. Ah, eu não tenho tempo. Corre atrás do que der. Ah, eu vou publicar, tem que publicar um artigo, vou publicar exatamente um artigo. Paciência, você vai ser avaliado eventualmente por isso e a avaliação pode não ser muito boa. Eu prefiro avisar vocês antes disso acontecer. Então, por favor, participem, perturbem o orientador, não desapareçam, procurem atividades dessas. Sempre tem alguma coisa para a gente fazer, sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem um evento. Pandemia, pelo menos, trouxe isso de bom. Nós temos muitos eventos abertos, gratuitos, baixo custo. Amplie seus horizontes. Bom, agora, com um pouco mais de calma e menos ideologia, vamos falar do ano letivo de vocês. O ano letivo de vocês tem três períodos. A pós-graduação do INC, ela vem ter folheira em relação a isso. Nós nunca fomos semestrais, até onde eu sei. Então, nós temos três quadrimestres, são mais ou menos 12 semanas cada. Tem um calendário, eu devia dizer para vocês, chequem o calendário, imprimam, coloquem na geladeira, decorem esse calendário, por favor, que tudo que vai acontecer no ano está lá nele já. Esse calendário está online, procurem também, calendário pós-INC, vai ser o primeiro que aparece. Deem uma boa olhada nele para ver quais são as datas e limites, inclusive aquelas de matrícula que eu falei. Certo? Além do que tem lá, que é o operacional do programa, que é o dia de matrícula, quando começa a primeira aula, quando é que é a última aula, qual é o prazo para fazer as coisas. Existem outros eventos que acontecem durante o ano letivo que são de interesse da CAP. Quando eu falo a CAP, não é o coordenador, são vocês, alunos. Quando tiver um evento de interesse, a gente vai avisar pelo Facebook, o link vai estar disponível daqui a pouco, e por essa lista de e-mail dos alunos. Então, é importantíssimo, sempre de olho na lista de e-mails, verifique se não está querendo um spam, mantenha-se atualizado. E no Facebook, com um pouco mais de regularidade. A gente avisa bancas, a gente avisa sobre eventos, sobre eventos fora também, mas que são de interesse. Então, a gente tem feito um esforço para manter vocês informados. Por favor, fiquem sempre de olho nas mensagens. Sobre as aulas e outras atividades. Com a nova estrutura do programa, especialmente porque entrou em Tanda agora, só existe uma disciplina que é puramente obrigatória, que é a metodologia científica e computação aplicada do professor Pedro. Essa disciplina, todo aluno tem que fazer, não tem desculpa, a não ser que você já tenha feito ela no mestrado, você não precisaria fazer um doutorado. Mas ela é importantíssima porque ela vai dar um tom para vocês do que é pesquisa e computação aplicada, como é que ela é feita, como é que eu começo. E ela é dada no primeiro período. Então, o pessoal que está entrando agora pela primeira vez no INPE, já vai, através dessa disciplina, saber como é que você faz a pesquisa. É importantíssimo ganhar tempo nisso. Nós temos algumas disciplinas que são de tópicos também, a gente pede que os alunos escolham um de três tópicos. Elas também estão no nosso catálogo. Nós temos um treinamento chamado Treinamento de Segurança e Laboratório. Nesse momento, eles estão planejando fazer isso virtual. Mas é um treinamento necessário porque o INPE tem obrigações, por exemplo, coisas que poucas pessoas conhecem, o INPE tem obrigações com o Exército Brasileiro. Porque não na computação aplicada, mas outros laboratórios de outros departamentos manipulam produtos que são perigosos. Os alunos não vão mexer nesses produtos perigosos, mas a gente quer ter a segurança de saber que dentro do Instituto, se existe algum risco, existe a prevenção do risco. Isso é importantíssimo. O pessoal de computação está pensando, o pior que eu vou fazer vai ser lamber uma tomada. Mesmo assim, é importante vocês terem esse treinamento. Então, esse treinamento é obrigatório, provavelmente vai ser online e a gente vai manter vocês informados. Do catálogo de disciplinas também, na entrevista de qualificação, vocês vão ter que escolher oito créditos no total. Isso é regimental. para dizer, esses oito créditos definem o mínimo que eu tenho que fazer de obrigatório. Os outros vão ser a sua escolha, basicamente, com o seu orientador. Nós temos um bocado de disciplinas eletivas, todas ligadas à computação, mas a maioria ligada a espaço e meio ambiente, que vocês também têm que fazer os créditos. E nós temos os seminários. Esses seminários, como eu falei para vocês, são oferecidos a cada mais ou menos duas semanas. em ocasiões especiais, a gente vai tentar marcar também. As quinta-feiras à tarde são reservadas para os seminários. E a ideia é que para o aluno de mestrado, durante os dois anos que ele vai passar com a gente, ele tenha que fazer 20 seminários. Dá para fazer isso no primeiro ano, geralmente. E o aluno de doutorado tem que cursar 40 seminários. Seminário é muito bom, pessoal, porque vocês vão ver coisas diferentes, coisas que estão um pouco fora do escopo da gente. Fora esse inaugural, que é basicamente sobre as engrenagens do programa. Mas a gente vai trazer, por exemplo, nós trouxemos no passado pessoas para dar seminários sobre projetos que são interessantes, são relevantes, que podem atrair vocês até profissionalmente. Então, os cenários são importantes, a gente tenta trazer uma variedade, tentamos manter uma média de pelo menos 20 por ano, nós geralmente cobrimos essa média com folga. Então, não são assim uma obrigação, mas é importante, especialmente o pessoal do doutorado, que cumpra os seminários o quanto antes, para evitar de chegar próximo da banca e falar, puxa, eu só tenho 20 seminários, agora eu tenho que fazer mais 20 em 4 meses. Não vai dar certo. Então, durante os 3 anos ou 4 anos que os alunos do doutorado estiverem aqui, eles vão ter a oportunidade de assistir 100 seminários. Tente, por favor, adiantar o máximo possível. Vocês também serão avaliados, depois que acabarem as disciplinas, serão avaliados pela pesquisa. Isso é bem importante. Terminou as disciplinas, aprendeu o que tinha que aprender nas aulas, você vai ter um tempo para se dedicar a pesquisa em contato direto, próximo com o seu orientador. Não desapareça, não esqueça do seu orientador. Por favor, não esqueça quem é o seu orientador para poder cobrar ele adequadamente. Durante esse período, vocês vão ter que fazer a pesquisa e o seu orientador vai avaliar a sua pesquisa. Ele vai ver se você está indo bem, se você está progredindo e vai avaliar para a gente. Levem essa parte bem a sério. Não é uma onda que tem uma prova que você vai tirar uma nota, mas você vai tirar uma nota de acordo com o seu desempenho. Lembrando novamente sobre as aulas, nós estamos 100% online, mas 85% de presença é obrigatório, é regimental. Eu tenho o péssimo costume para quem não conhece de colocar um slide e apresentar tudo em qualquer outra ordem e contar em outra ordem. Mas vamos lá, eu já falei sobre isso, mas o INC não é uma universidade. Ensinar aqui dentro é uma das nossas missões e francamente é uma das missões mais agradáveis que a gente tem. Não tem, para quem está nessa área, realmente é um prazer, às vezes é chato, mas você sente assim, é um absurdo a gente ter uma instituição avançada com o INC, com o conhecimento que a gente tem e a gente não ter um esforço para divulgar esse conhecimento. Então, ensinar é uma das nossas missões, para muitos é a missão principal, mas nós temos outras missões, como eu falei para vocês, que vêm da natureza do INC, que vêm da cobrança do Ministério. Nós, na pós-graduação, sempre tentamos acomodar calendário, horários, tentamos dar atividade. Vocês vão ver que vai ser, ninguém costuma marcar aula à noite, o que, para mim, que eu tenho uma formação diferente, é um absurdo. Eu não vou torturar vocês com isso, mas a maioria de vocês acho que até é gostar de uma aula à noite, um seminário à noite e um evento à noite, mas a gente não faz isso porque a gente tenta ser flexível, tenta acomodar, tenta exigir de vocês uma dedicação além do horário do expediente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos outras atividades. Então, vai acontecer, é inevitável, nós não vamos nem nos preocupar com isso, de que um professor que está preparado para dar uma aula mande um e-mail e diga, pessoal, me chamaram para uma reunião aqui, eu preciso largar para ver isso. Vai acontecer. Lembre-se que a pessoa que está ensinando você, ela tem várias outras atividades aqui dentro. Sempre tentaremos ser o mais pacíficos e acomodativos possível, mas nem sempre nós vamos conseguir cumprir tudo que a gente gostaria pela natureza do INC. Eu costumo falar espere o inesperado, mas depois da pandemia não ficou mais inesperado. Todo mundo sentado na sala, cadê o professor? Ninguém sabe cadê o professor, alguém tem o telefone, liga para ele e descobre que ele está em outra universidade fazendo uma outra reunião por causa de um projeto. Isso acontecia mesmo. Hoje, com a pandemia, não tem isso, mas geralmente a gente é chamado. Eu estou nesse seminário, é a minha terceira reunião de hoje. Eu tenho mais uma depois. A gente tem que estar em contato, tem muitas atividades, no INC, que acontece o tempo todo. Para descobrir se aconteceu alguma coisa que você não esperava, se teve alguma aula que não veio, o seu orientador desapareceu durante meia hora e você está com ansiedade, converse com seus colegas, mantenha o contato com o seu orientador o tempo todo, cheque o seu e-mail. Se alguma coisa inesperada acontecer, algum cancelamento, alguma mudança, a gente vai avisar por e-mail. Certo? Bom, rapidinho. O que é um crédito? O crédito é uma unidade de aprendizado que você tem através de uma instituição, e não é uma piada numa carga horária? Para quem está fazendo o mestrado, vocês têm que fazer vinte e quatro créditos de disciplina, oito obrigatórios e várias outras que a gente vai determinar na entrevista e qualificação. Para quem está no doutorado e entrou antes de 2020, 2020 ou antes, vocês têm que ter quarenta e oito créditos no doutorado, mas vinte e quatro vêm no mestrado. No nosso novo regimento, para os alunos de doutorado que entraram em 2021, vocês precisam de menos créditos, são trinta e seis. Isso parece muito bom para ser verdade. Então, uma mudança que a gente fez é o aluno de doutorado a partir de 2021 precisa de menos créditos. Esses créditos, inclusive, podem vir de outras instituições que vocês já cursaram. Por exemplo, alguma disciplina isolada no ITA, na Unifesco, ou em universidades da região, ou dentro do INPE, você pode pedir para que esse crédito seja avaliado e aprovado. Ou você pode fazer estudo dirigido se for um aluno de doutorado, um aluno de mestrado pode fazer, mas não conta crédito. Eu acho que tinha mais alguma coisa para falar de créditos, mas é basicamente isso. Isso é detalhado com muita calma na entrevista de qualificação e é feita pelo professor Vigê e com o apoio do conselho. Seminários. Já falei seminários, vamos lá. Toda quinta-feira à tarde, cada duas semanas, em ocasiões especiais, avisamos com antecedência na lista de e-mail, avisamos no Facebook e lembramos o seguinte, alunos podem apresentar também se quiserem. Nós vamos chamar docentes de outros programas, vamos chamar colaboradores do INPE, colegas de projeto de pesquisa. Você foi num evento e encontrou um cara que tem uma pesquisa interessantíssima. Vem aqui apresentar para a gente. Nós que organizamos o seminário fazemos isso. Mas, em princípio, alunos podem e têm feito isso também. Nós tivemos uma aluna muito boa, que no ano passado estava fora do Brasil porque ela já tinha conseguido um emprego e ela estava devendo o seminário para a gente. Eu falei, perfeito, pegue a sua experiência e transforme em um curso. E ela deu um curso de processamento de imagem, de radar para automóveis, que foi fantástico, teve muita, mais de 100 pessoas fazendo o curso. Então, se você tem uma ideia interessante, um tutorial, alguma coisa que você quer apresentar também, considere apresentar no seminário ou no nosso workshop. Por que eu estou dando trabalho de professor para aluno? Quem está pensando isso está pensando em graduação. Lembra, nós estamos na pós-graduação. Muitos de vocês têm a ideia de terminar uma pós-graduação e ser professores também, pesquisadores também. E vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que subir na frente de um monte de pessoas ou, hoje, na época do Zoom, sentar na frente de um monte de pessoas e apresentar ideias. Vocês vão ter que defender a tese e a dissertação de vocês na frente de uma banca. Vocês vão ter que, eventualmente, falar para os outros ouvirem e avaliarem. Então, vocês podem começar a fazer isso em um ambiente controlado, que é o nosso workshop e os nossos seminários. Esse é o nosso workshop. Nós fazemos um workshop anual desde 2000. É anual, ele já mudou de estrutura várias vezes, as datas mudam frequentemente porque ele é bastante voluntário, mas, geralmente, a gente tenta fazer entre o segundo e o terceiro período. Em 2020, nós conseguimos um workshop organizado, basicamente, pelos nossos alunos. Foi uma experiência gratificante, eu tenho certeza que esses alunos aprenderam muito com isso e eles vão colocar uma coisa no currículo deles que os outros não vão ter. Eu organizei um workshop, organizar, fazer lista de chamada, fazer sistema de inscrição, colocar página, tudo isso. Foi muito gratificante, muito gratificante para a gente também. O que eu faço nesses casos é tentar dar algum apoio. A gente consegue brinde, pede patrocínio de alguém, tenta dar alguma força do que a gente pode fazer. Em 2020, foi totalmente online, nós usamos o Zoom, transmissão no YouTube, nós tivemos uma série de palestras, eles fizeram, inclusive, tinha tanta procura que essas palestras foram por duas semanas e os alunos mesmo organizaram hackathons. Tudo isso está no nosso canal no YouTube, vocês podem dar uma olhada lá. Foi realmente gratificante, é muito interessante, é uma excelente propaganda do programa, para quem não conhece, e de vocês que estão no programa agora. Você pode ir em público e falar, estou dando uma palestra, estou ajudando a organizar esse evento. Então, quando a gente fizer a chamada em público, eu gostaria que vocês pensassem nisso. É uma chance de vocês terem um trabalho brutal a mais, que vocês vão perder várias noites de sono, mas vocês vão ter uma experiência única também. Vocês podem ajudar. Quem participa do Workup e assistindo os seminários, assistindo as palestras, a gente costuma contar as palestras como seminários também, participação. Então, como eu falei, a gente tem uma média de bem acima de 20 seminários por ano. Pensem no curso curto. Muitos de vocês saíram de uma graduação e se especializaram com certa escala em alguma coisa na graduação. Vocês aprenderam a resolver um problema computacional. pensem se isso é interessante para os outros e apresentem o minicurso sobre isso e pensem no que isso vai aparecer no currículo de vocês. Pessoal, vou ser bem sincero, eu já trabalhei, vários de nós aqui já trabalharam com avaliação de currículos de pessoas que entram em concurso. Se a pessoa fala, eu entrei no mestrado e fiz exatamente o mínimo de disciplinas e puramente prioridade do meu caso, o que é isso? Mandou eu fazer e defendi, tem muita gente assim, certo? Para um concurso público, são cada vez mais raros, mas para escolher uma pessoa para trabalhar, para ganhar uma bolsa depois, conta tudo o que ela fez além do mínimo necessário. Pensem nisso que essas organizações, esses seminários, essas participações são bem além do mínimo necessário. Pensem não só na ajuda para a gente, mas no currículo de vocês. Bom, outros requerimentos. Já falei do curso de segurança laboratório, ele é às seis horas, a última vez foi online, do que eu fiquei sabendo. Eu estou em contato com a pessoa que está organizando, eles vão confirmar isso para a gente. Existe um treinamento que pode ser feito em uma tarde, que é de publicação eletrônica, porque o INC tem modelos, documentos. Quando você for escrever sua tese, por favor, você não vai escrever ela em pergaminho usando a fonte Comic Sans, você vai usar o modelo do INC para isso. Então, tem um treinamento para vocês fazerem isso, que está na biblioteca, ele é online, pode ser feito a qualquer momento. Nós temos também um exame, que agora é mais simples para que entrou em 2021, e para que optou pelo novo regimento. Exame de língua estrangeira, esse exame agora, ele é só em inglês. O Conselho Geral da Pós-Graduação decidiu que o exame em inglês. Você tem que mostrar que você tem alguma proficiência em inglês num exame que é bem tranquilo. Se você já tem Cambridge, TOEFL, TOEIC, qualquer um desses exames oficiais de certificação, se você já tem isso, a gente pode avaliar, a gente pode usar isso para dispensar você dessa prova de inglês. A prova de inglês, ela é avisada, acho que ela é dada duas vezes por ano, não é uma coisa de se preocupar muito, mas é uma coisa de não esquecer que tem que fazer também. Agora, para as pessoas que pensam em sair do Brasil com uma bolsa da Capes, por exemplo, do CNPq, existem bolsas para os alunos de doutorado passarem seis meses a um ano fora. Essa é uma oportunidade fantástica, abre os horizontes que é uma maravilha, mas a exigência é muito maior. Então, a Capes exige certificação. Nós tivemos alunos aqui no INPE que conseguiram a bolsa, conseguiram o contato, conseguiram o orientador fora, e não puderam ir porque eles não tinham a certificação, não conseguiram o nível de certificação. Então, é sempre importante. Está para nós? Para quem não tem fluência, está no Duolingo no celular e fica brincando com o Duolingo, é um jogo, mas você vai aprendendo, vai praticando, pegue um documento em inglês para ler. Quando eu publicar alguma coisa em inglês, um aviso em inglês, não saia correndo desesperado. Faça o seu esforço, tente praticar, pratica a leitura de artigos que vocês vão sair bem. publicações, essa parte é mais complicada. As publicações são a demonstração do que vocês fizeram aqui dentro. Vocês vão publicar uma tese, uma dissertação, mas vocês têm que mostrar para a comunidade científica que vocês tiveram a capacidade de fazer a tese e a dissertação. Então, é um resultado importante e é uma cobrança também da gente. Para quem está fazendo o mestrado, até você marcar a sua banca, você tem que provar que seu trabalho foi aceito em uma conferência ou em uma revista. o que você faz? Converse com o orientador. Não há razão para falar. Nós, geralmente, avisamos sobre as conferências, são bem conhecidas, seus colegas estão sabendo delas, então, basta você saber que existe uma conferência para tentar ver o prazo para ela, preparar o seu trabalho e mandar para lá. Parece complicado, parece aterrorizador, mas é bastante gratificante você ter o seu trabalho reconhecido pela comunidade, publicado em um evento é uma prova de que você está fazendo ciência, de que você está avançando o conhecimento. Então, para o mestrado, tem que mostrar que teve um trabalho aceito em uma conferência ou em uma revista. Para o doutorado, tem que mostrar que tem um trabalho aceito em uma conferência e em uma revista ou em duas revistas. Isso é uma mudança no regimento de 2021. Lembrando, para quem está preocupado que não acha que vai conseguir, francamente, vocês têm quatro anos para isso. Para quem está recebendo bolsa, são quatro anos de bolsa. Basta começar logo, basta começar cedo, basta começar devagar. Não deixem para a última hora. Tudo bem, pessoal? Agora, tem que ter prova de aceite. Antes, era prova de submissão. E, sendo bem franco, o que acontecia? As pessoas submetiam qualquer trabalho porque podia ser recusado mesmo, mas ele mandou, a parte dele estava feita. Isso é uma forma de pensar que ela não é compatível com a pós-graduação, ainda mais do INPE, ainda mais o nosso, que está tentando chegar na excelência. A gente quer aumentar a nossa nota, a gente quer maior reconhecimento. Então, é importantíssimo que vocês tenham essa mentalidade. O meu trabalho vai ser publicado, vai ser avaliado. Certo? Conversem com os orientadores para saber como chegar lá. A única sugestão que eu dou é conversem logo, comecem cedo. Não deixem para depois das disciplinas, para o último ano, porque pode não dar tempo. A gente pede uma prova disso. Geralmente, o seu trabalho está publicado, saiu nos análises, saiu na página do evento, para a gente aprovar o suficiente. Para revistas, nós temos um mistério. Nós pedimos para que vocês procurem publicar artigos em revistas no Qualis, nível A ou B. O Qualis é um sistema do governo que ainda está com alguns problemas nesse exato momento e que ele classifica revistas. Antigamente, ele classificava nos extratos, nas notas A e B, A1 a 2, B1 até B5. Tinha também a nota C, que a gente tenta nem olhar para ela, e tinha a nota que não era classificada. Então, tinham revistas. Isso é uma indicação da qualidade da revista, de acordo com a Capes. A gente não vai entrar nesse detalhe, porque isso é uma coisa que vem lá de cima. Mas, antigamente, eram esses níveis. A partir de 2021, nós vamos ter o Qualis A1 a A4, B1 a B4, o C, que foi considerado ruim pela Qualis, e nós temos também a categoria de que nem sequer foram reconhecidos. Quanto maior a nota A1, são as melhores revistas. A1 até A4 são boas o suficiente. B1 até B4, não tantas, mas, de repente, você tem algum trabalho que ele merece uma publicação no A4. A gente tem que procurar um alvo certo para o nosso trabalho. Converse sempre com o orientador sobre isso. Em princípio, esse Qualis ainda não foi publicado, mas nós temos uma informação de um VASA Qualis, que é a versão temporária dele, e eu posso passar depois para isso, mas quem tem que se preocupar com isso nesse momento são os orientadores de vocês. Conversem com os orientadores. Então, nós temos o Qualis antigo, que deixou de valer em 2018, apesar de ainda estar público, que era A1, A2, B1, A5, C e desclassificado. E agora nós temos um Qualis novo, que é um pouco mais organizado, de acordo com a CAPES, A1, A4, B4, C e ruim, não classificado. De novo, se for confuso, o seu orientador pode ajudar você em relação a isso. De novo, olha, estou falando a mesma coisa para deixar bem claro para vocês. Comece logo, imediatamente, saindo dessa reunião ou amanhã, se quiserem, mas é sem exagero. Comece logo a pensar o que eu vou pesquisar. A partir do momento que você sabe o que você vai pesquisar porque você já tem uma proposta, o seu orientador pode passar para você publicações, pode passar referências ou você mesmo pode entrar no Google ou na escola, por exemplo, e começar a procurar artigos sobre isso e começar a ler e se situar. Se você tem uma ideia, já tem um corrente de dados, já tem uma vontade de fazer alguma coisa, você pode começar a brincar com isso para mostrar para o seu orientador. Eventualmente, você vai ter avançado a ponto de poder publicar isso em um congresso ou em uma revista. Lembra que congresso e revista sempre precisam de algum tempo para revisar o trabalho e para aceitar e pedir modificações ou eventualmente para dizer sim, tomou e que não é adequado para a gente. Então, não esperem a última hora, comecem logo, comecem cedo, conversem com o orientador. Para as publicações serem reconhecidas, para a graduação de vocês, para a gente permitir a defesa, o aluno tem que ser o primeiro autor. Para deixar bem claro, foi ele que fez o trabalho com o apoio de tantas pessoas que estiverem ajudando no artigo. Uma delas tem que ser um dos seus orientadores. Vocês podem fazer trabalho sozinhos? Podem. Mas o seu orientador é uma pessoa que tem experiência, que tem visão, que tem conhecimento. Então, por que não incluir ele, chamar ele, até envolver ele no processo de criação do artigo? Lembrando de novo, Qualis A ou B, a informação importante é porque existem dois Qualis. O Qualis do site da Capes não foi retirado, a gente já pediu para retirar, eles não retiraram. Tem o Qualis, se você procurar, Qualis 2019, a Qualis 2020, vai aparecer um documento chamado Vasa Qualis, que não é o oficial, mas ninguém tira ele da internet. Então, é o que a gente está usando como provavelmente oficial. A expectativa dos avaliadores é que ele está 95% correto. Então, se você procurar uma revista lá que seja A2, dificilmente ela vai deixar de ser A2 para CB4. Ela vai ser ajustada. Certo? E um aviso importante, pode me colocar entre problemas legais. Existem revistas predatórias. Uma revista predatória é aquela que entra em contato com você, com uma mensagem pré-fabricada, dizendo, Olá, Junzinho, eu vi o seu artigo sobre nome do artigo copiado da internet. E gostaríamos muito que você publicasse na nossa revista. A nossa revista é uma revista pobre, é uma revista humilde, e a gente pede só 280 a 490 reais para publicar o seu artigo. Uau, parece interessante. Eles viram o seu trabalho e querem publicar 490 reais, dá aí, sei lá, cinco garrafas de uísque, eu vou publicar. Mas lembrando, essas revistas, elas não primam pela qualidade. Elas primam por pegar o dinheiro de vocês e colocar no bolso dos editores. Certo? Existe uma briga muito grande no exterior e no Brasil agora. Existe um movimento de coordenadores que chegou a cá e a Capes abraçou a ideia de fazer alguma coisa em relação a essas revistas predatórias. Uma delas bem conhecidas que manda e-mail para a gente sistematicamente cobra 490 reais por publicação e o seu último, se já pegaram uma revista científica, se dá uma olhada dela, ela tem 20, talvez 40 artigos, porque antigamente era em papel mesmo. Essa revista predatória, que eu não vou colocar no nome porque a pessoa já está me ameaçando, ela publicou 370 artigos na última edição, a 490 reais cada um. Então, existem revistas cujo objetivo é tirar dinheiro de vocês e colocar no bolso. Eles não revisam artigo, eles não primam pela qualidade. Converse sempre com orientador, se você receber um e-mail com um convite desse, dá uma boa olhada, converse com os colegas, desconfie quando a coisa parece muito boa. Certo? É só importante dar uma olhada nisso. Enquanto o caso não for consolidado, isso pode acontecer. Converse com o pessoal Pedro, quem estiver fazendo a disciplina dele, se for o caso, eu posso até lá. Se não estiver sendo gravado, eu posso dar o nome da revista. São várias. Bom, conferências. Conferências, mesmo o pessoal que está fazendo doutorado, é sempre uma boa primeira oportunidade de você mostrar o seu trabalho. As conferências são, em geral, mais lenientes. Então, se o seu trabalho não estiver completamente pronto ou 100% correto, ou ainda uma coisa em andamento, que você quer, inclusive, ter um feedback, saber se está indo bem ou não, conferências são uma boa ideia para isso. É claro que você não pode mandar qualquer besteira. ter que mandar um trabalho minimamente evoluído, mas não precisa ser o trabalho final, o melhor trabalho que você vai desenvolver no INC. Então, tem que ser bom o suficiente. Sempre converse com o orientador. Eu fiz uma lista aqui, mas essa lista, ela é um pouco frustrante porque ela muda o tempo todo. Mas, a cada ano, nós temos o ICSSA, que eu sou um dos que ajudam a organizar, que é um evento de ciência computacional e implicações, que é um evento online, não tem como não ser online, antigamente é a empresa social, que tem um deadline mais ou menos em março. Para quem já tem um trabalho pronto o suficiente, quer mandar para um congresso, essa é uma alternativa. Outras alternativas que têm um envolvimento muito grande do pessoal do INC, portanto, são congressos que são bons para mandar trabalhos relacionados com o INC. o GeoInfo, que tem o deadline mais ou menos em setembro, o Simpósio Brasileiro de Assessoramento Remoto. Ah, mas o nosso curso é computação. Não tem problema, tem muita coisa como computação aplicada ao Assessoramento Remoto. São os anos pares. Todo ano par, mais ou menos em outubro, eles fazem a chamada. Nós temos o workshop de SAIS, da Sociedade Brasileira de Computação. O deadline em março, finalzinho de março, está meio em cima, mas ano que vem vai ter de novo. Nós temos o workshop de Computação Aplicada ao Meio Ambiente, Gerenciamento, é o concurso do Meio Ambiente também em março. Ele também faz parte do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Nós temos o Encontro Nacional de Matemática Aplicada Computacional, que o deadline deve ser para o final de abril. Ele também vai ser online esse ano. Tem muitos trabalhos assim. É uma oportunidade muito boa de você mandar o seu primeiro trabalho ou um trabalho que não é o trabalho principal que você vai fazer e ele cobre um daqueles requisitos que a gente pediu. Como é que eu fico sabendo quais são as conferências? Eu geralmente mando muitos avisos para a lista de e-mail, mas o seu orientador deve saber quais são. Assim como eu coloquei as conferências aqui, eu não coloquei de propósito as revistas, porque cada trabalho tem uma característica que pode caber melhor ou não em uma revista. De novo, sempre converse com o orientador. Coloquei dois links genéricos aqui onde o pessoal costuma publicar chamadas para artigos. Certo? Então, nós temos aí o Wide Guide to Research e nós temos a WIC CFP. Dê uma olhada lá para ver se tem algum trabalho interessante. lembrando que é só para mandar trabalho, para ver trabalhos também. De repente, você teve uma ideia, se você procurar pelas palavras-chave, você pode ver se alguém já avançou aquela ideia e o que você pode fazer para melhorar. Outros requisitos, agora voltando no tempo. Os alunos que entraram agora vão ter uma entrevista de qualificação. É uma entrevista muito simples, não é uma prova terminada. Mas nós vamos, pessoa vigente organizando isso, nós vamos conversar, às vezes por e-mail mesmo, com você e dizer, olha, parabéns, você entrou, você vai fazer tais disciplinas, é isso que tem que fazer, ele é o seu contrato de disciplinas aqui dentro. Se você fez mestrado em outro programa, ou se você fez disciplinas em outro programa e quer trazer os créditos, a gente também usa esse documento para oficializar. Esse documento é enviado para a Secretaria da Pós-Graduação que eles vão dizer, ok, o aluno tal que está matriculado tem que fazer essas disciplinas, como eu falei, é um tipo de contrato. Não é nada muito complicado, a gente pode fazer isso e tem que ser feito até o final do primeiro período. Então, o professor Vigê e eu, nós vamos começar a marcar com os alunos e orientadores para resolver todos esses problemas. Desculpe. Espero em um ou dois meses. Essa parte aqui eu vou passar porque eu tenho um desenho, o desenho mais fácil. Lá está o desenho. O que vai acontecer durante o período de vocês, durante a a participação de vocês na Pós-Graduação? O aluno de mestrado ele tem um prazo de 36 meses para defender o programa. Importante, inclusive, pessoal, o regimento mudou. São 36 meses para defender, não são 36 meses para marcar. Antigamente, o aluno ficava 36 meses para marcar, no último dia marcava e defendia 90 dias depois. Isso causa muito problema e nós tivemos a decisão na Pós-Graduação inteira, não é o Rafael, não é a Cap. E a Pós-Graduação diz que vocês têm que defender o mestrado no máximo em 36 meses. Essa figura mostra na parte de cima o prazo ideal. Por que é ideal? Aluno bolsista tem bolsa por dois anos. Vocês podem fazer o mestrado em três anos se quiser, mas no último ano é sem bolsa. Então, vocês imaginam que isso complica um pouco a vida de vocês. Para quem está no mestrado, o ideal é dois anos. Vocês vão começar no primeiro período, vocês vão fazer entrevista de qualificação. Deixa eu usar o laser aqui. Essa entrevista de qualificação até o final do primeiro período. Vamos fazer os créditos. A gente espera que vocês façam os créditos no primeiro ano. Se passar um pouquinho para o quarto período, bom, mas não ideal. Tentem fazer o mais rápido possível. Vocês vão fazer a proposta da dissertação de vocês no final do quarto período. Vocês passaram aqui um ano e um quarto e o terço do ano para ter uma ideia. E agora, vocês vão dizer para a gente numa banca qual é a ideia. Isso aqui é uma banca. Vem o seu orientador, vem você, vem o grupo do conselho, vem docentes que a gente chama e eles vão avaliar a ideia que você teve para defender o seu trabalho final. A partir do momento que você foi aprovado, você tem até o final do segundo ano no mundo ideal para fazer a defesa. Se precisar de mais tempo, pelo regimento, vocês podem ter três anos. Mas lembrando, pelas agências de fomento que elas não estão nem aí para o prazo interno da gente, vocês têm dois anos de bolsa. Certo? Pessoal, depois eu vou abrir uma questão, uma sessão de perguntas e respostas, a gente pode voltar para isso. Mas lembrando, se são deadlines sérios, vocês têm que fazer até esse prazo. A única exceção que existe é se vocês precisarem abandonar o curso temporariamente por razão de saúde. Se for por razão de saúde, a gente dá todo o apoio para que vocês parem até três períodos se necessário. Mas vocês têm que tentar lembrar o seguinte, após a graduação, um compromisso com a gente, com a agência de fomento, especialmente com vocês mesmos. Todos vocês são adultos, vocês não podem perder muito tempo só para protelar. Então, façam o esforço para tentar terminar em dois anos. Aqui está o futuro de vocês, até o final do primeiro período que está agora em entrevista e qualificação, até o final do quarto período proposta da dissertação, até o final do sexto, dissertação, a defesa final. Ou, se vocês quiserem esticar mais um pouquinho, podem esticar mais um ano, mas lembrando, sem bolsa. Isso é para o mestrado, para o doutorado. Basicamente a mesma coisa, mas o doutorado, o aluno tem, que tem a bolsa, tem a bolsa por quatro anos, porque o pessoal sabe que o doutorado é bem mais puxado e é bem mais puxado, não se ilumam com isso. Idealmente, para quem quer terminar em quatro anos, que eu acho que deveria ser o objetivo de todo mundo que está entrando agora, terminar em quatro anos ou menos até. Idealmente, vocês vão, começam agora, vão ter todas as entrevistas de qualificação até o final do primeiro período. Todos vocês, até o final do quarto período, têm que fazer dois exames. O exame de qualificação, onde aluno de doutorado perante uma banca mostra, estou qualificado, eu aprendi tal, tal, tal disciplina, eu sei que é preciso para resolver o problema que eu me propus a fazer. Você está mostrando para a gente que você tem a capacidade de fazer isso. E nós também temos a proposta de tese e também a data final dela é no final do quarto período. Lembrando, pessoal, isso aqui não é para acontecer no final do quarto período, é para acontecer até o final do quarto período. Quem puxar isso para antes facilita muito da sua vida. Mas até no final do quarto período desses dois eventos têm que acontecer. Vocês têm que fazer o exame de qualificação novamente, onde vocês provam que vocês aprenderam o suficiente para continuar a pesquisa. E a proposta de tese, onde vocês explicam para uma banca que não é necessariamente a mesma, o que é que vocês vão fazer. O que é que vocês vão pesquisar pelos próximos dois anos e pouco para no final ter uma defesa. Tudo bem, pessoal? Isso é completamente factível, não é impossível, é dar para quem quiser terminar antes é até bom terminar antes. Comentei para vocês sobre o caso da Luna, que ela recebeu uma proposta para trabalhar numa empresa da... Eu não lembro qual país da Europa, mas ela recebeu uma proposta enquanto estava fazendo o doutorado. Os créditos, as aulas, vocês vão fazer aqui no começo. Ela foi lá para... Confesso que eu não me lembro realmente o nome do país. Ela foi lá para receber e eu trabalhando já com pesquisa e fazendo o doutorado ao mesmo tempo. Defendeu o doutorado há pouco tempo com sucesso. Mas ninguém é obrigado a fazer no último dia. Vocês podem fazer antes, quanto antes, melhor, de acordo com a capacidade de vocês e com a negociação com o orientador. Recapitulando, o aluno de doutorado, começou agora, tem até o final do primeiro período para fazer entrevista e qualificação, mestrado e doutorado. Todo mundo tem até... O de doutorado tem até o final do quarto período para fazer o exame de qualificação. Alunos de mestrado e doutorado têm que apresentar a proposta até o final do quarto período. e a defesa final para o doutorado é até o final do décimo segundo período, do quarto ano. Ou, lembrando, pelo regimento vocês podem fazer em 60 meses. São 15 períodos. Então, teoricamente, você pode. Mas se você tiver com uma bolsa de agência de fomento, ela acaba aqui. Isso é um risco muito grande para quem recebe bolsa de agência de fomento. Acabou a bolsa e você tem que continuar fazendo o programa. Então, pensem carinhosamente sempre no ideal. O ideal é terminar no quarto ano para o doutorado ou no segundo para o mestrado. Mas existem imprevistos, existem situações excepcionais. Por exemplo, eventualmente, você se matriculou numa disciplina e descobriu que não pode cursar ela. Ou pode acontecer de você matricular na disciplina achando que ela era uma coisa e ela ser outra e o ritmo não vai ser adequado. Você pode pedir para cancelar a sua matrícula numa disciplina. Existe uma data para isso. cheque o calendário. Está tudo lá no calendário. E você simplesmente escreve para o coordenador que sou eu dizendo que quero trancar a disciplina. Ninguém faz pergunta. Você quer trancar o seu direito. Se for feito dentro do prazo, a gente simplesmente avisa. Por favor, tranquem a disciplina do aluno tal. Mas vocês não podem trancar todas as disciplinas. É importante. Vocês podem trancar uma ou outra que não ficou adequada. Em casos excepcionais mesmo, você pode pedir para trancar o período. Nós temos todos esses períodos que eu mostrei para vocês. O nosso regimento geral permite que vocês tranquem no máximo três períodos. Geralmente, a gente pede para que vocês só tranquem isso em caso de urgência inevitável. Por exemplo, situações médicas. Cirurgia, licença maternidade, a gente geralmente junta com o trancamento. Então, é possível, mas não é desejável porque o tempo continua passando. se vocês quiserem trancar o período inteiro, vocês têm que justificar esse pedido com a anuência do orientador de vocês para o conselho. O conselho delibera e passa para o conselho geral. Geralmente, vocês têm que ter, como eu falei, uma boa justificativa. Ah, eu estou cansado. Sinto muito. Não é justificativa nem para a gente. Então, se você tem uma justificativa médica, se você tem um atestado, geralmente, a gente não questiona. Você tem uma justificativa para trancar o período, você tranca o período. Como eu falei, são no máximo três períodos. Com isso, a gente empurra o prazo. Esse prazo é empurrado. Mas a bolsa não é. Lembro que a CAPES não está nem um pouco preocupada com isso. Ela usa a bolsa por X períodos, você tem aqueles X períodos para usar. Então, usem o trancamento de período só se não houver alternativa. Sempre consultem o orientador se realmente precisar ir em contato comigo. Defesa. Depois de tudo isso, a gente está chegando finalmente na defesa. Vocês têm essas defesas intermediárias, que eu falei. É para o doutorado o exame de qualificação, que é onde você prova, mostra que você aprendeu alguma coisa, é super tranquilo. E você tem a proposta, que a proposta tem que ser mais elaborada. Você está dizendo qual é o seu plano de estudos daqui para frente. Nesses dois casos, e no caso de trabalhos finais, dissertação de mestrado, tese de doutorado, tem uma banca. Essa banca é de membros, é o seu orientador, são membros do programa e geralmente membros externos. As bancas finais têm que ter membros externos. Então, você vai apresentar o seu trabalho para pessoas que vão julgar ele. Comece bem o seu trabalho, comece cedo. Tenha firmeza, confiança no que você está fazendo. Não deixe para a última hora. Deixar para a última hora é garantido que alguma coisa vai dar errado. Cheque, falando em última hora, cheque sempre os requisitos e os prazos finais. Os deadlines são hards, isso é um prazo de duplo sentido. Eles são hards em você porque eles são dureza e porque eles são firmes. Aí você não pode vir e falar, escuta, lá está falando 15 meses, posso fazer em 18? Não, não pode. Os deadlines são rígidos e são avisados bem antecipadamente. Então, por favor, não se confundem, conversem com o orientador, leiam o documento, revejam esse documento que eu vou passar para vocês e considerem uma coisa, todos os problemas que a gente está tendo, que a gente já teve com problemas de deadline e prazo chegando, eles são muito fáceis de resolver se você ataca eles desde cedo. Está faltando seminário. Se você se preocupa nisso há dois meses da defesa, você está com problemas. Se você se preocupa há um ano, sempre dá para resolver. Não espere até o último momento, mantenha-se informado. Nós não temos gente para informar para vocês a cada momento do que vocês têm que fazer. Vocês têm que gerenciar a vida acadêmica de vocês. Certo? Mas você defendeu. Finalmente você defendeu e a banca aprovou o seu documento. Você é quase um mestre ou quase um doutor. O que falta? Você tem que preparar o seu documento final que vai ser colocado à disposição da biblioteca e a biblioteca vai ajudar nisso. Basicamente, eles vão dar uma olhada no formato, na estrutura, não no conteúdo. O conteúdo foi avaliado pelo orientador e pela banca. Então, tem sempre esse último passo. Como é que eu faço para esse passo ser o mais simples possível? Faça aquele seminário quanto antes da editoração da biblioteca. A banca, geralmente, dá sugestões. A banca sempre dá sugestões e fala, muda isso, coloca mais alguma coisa aqui. Aí você tem aí, geralmente, do que eu me lembro, são 60 dias para corrigir o documento final e passar para a biblioteca. E, por último, você tem que fazer se tem pendências com o INPE. Você usou a rede, tem que fechar a rede. Você tem alguma coisa, um livro emprestado na biblioteca, tem que devolver. Isso é burocracia simples. Mas esse é o último passo para você se livrar do INPE. Espero que continue com a gente no coração, mas você está pronto para o próximo passo da sua carreira. Pessoal, isso aí foi sobre o andamento do trabalho de vocês. Estamos quase terminando. Vou chegar nos outros tópicos agora. Bolsas. Bolsas é o assunto mais delicado. Vou ser bem direto com vocês. Nós estamos numa crise fenomenal no Brasil. Está todo mundo acompanhando. E, como sempre acontece, a primeira baixa, a primeira perda é em educação. Sempre. sempre não é inevitável porque é tradicional, não adianta a gente reclamar, tem uma pneu na rua. Acontece. Certo? Nós temos, na CAP, a possibilidade de implementar bolsas para alunos usando verbas do CNPq, da CAP e da FAPESP. Vamos aos detalhes. O CNPq mudou as regras em 2020. Antes, a gente tinha, lembrando, a gente não tem o direito, não tem dinheiro. A gente tem o direito de indicar alunos de acordo com o número de vagas que o CNPq dá. O CNPq cortou todas as nossas vagas em 2020 para reabilitar depois. Estamos trabalhando com isso para tentar voltar a ter essas bolsas. A CAPESP é a agência que, principalmente, é a agência que mais dá bolsa para a gente, mas tivemos cortes. Sempre temos cortes, o primeiro corte, geralmente, em bolsa. Então, nós tivemos o corte. Até onde eu sei, nós temos só um aluno de doutorado que tem interesse na bolsa e está tentando conseguir e a gente está correndo atrás. Mas as bolsas, este ano, foram todas implementadas. Eventualmente, algum aluno pode pedir através do seu orientador uma bolsa para a PAPESP, que é a Fundação de Apoio e Pesquisa do Estado de São Paulo. Existem outras agências também, mas a PAPESP é a principal. Essas bolsas, elas não passam pela CAPESP, não passam pelo nosso programa. Elas são pedidas diretamente do orientador por um projeto para a PAPESP. Então, se você tiver interesse para uma bolsa dessa que até paga um pouco menor, converse com o orientador. Essas bolsas dão um bocado de mais trabalho e têm um tempo de jogamento maior. Regras gerais sobre a bolsa. Isso é importantíssimo. Eu já fui coordenador de bolsas de várias coisas no INPE. O INPE não recebe dinheiro para a bolsa. A gente indica a pessoa e a pessoa vai receber a bolsa diretamente da CAPESP. Então, em caso de bolsa atrasar, eu vou sentir muito, mas não adianta falar comigo. Você tem que falar com o dono do dinheiro que é a CAPESP. Vocês que são bolsistas da CAPESP, do CNPT, receberam um contrato, um termo de bolsa, que deve ter essas informações lá no meio. Lembrando, pessoal, porque às vezes é difícil de aceitar. É muito raro acontecer atraso muito raro e bolsa não entrar é raríssimo de eu nunca ouvir falar. Mas, em princípio, qualquer assunto financeiro de banco não é com coordenador acadêmico da pós-deboração. É com a agência de fomento que está dando dinheiro. Bom, regras em geral, a bolsa de mestrado são de 24 meses. Não prorrogar, não tem choro, não tem vela, é o que a agência dá. A bolsa de doutorado são até 48 meses e importantíssimo. Essa regra ficou clara para a gente com a mudança do regimento e com algumas mudanças que a Capes fez. Se você está fazendo o mestrado e quer ir para o doutorado, a sua bolsa de doutorado, se você for elegível, só pode ser implementada depois da sua defesa. Certo, pessoal? Isso é importantíssimo. Tanto que agora, no novo regimento, você tem que defender até o final do segundo ano ou do quarto ano para o doutorado. Certo? Outra coisa, a agência de fomento tem várias regras bem específicas que dizem o que vocês podem ou não podem fazer. O dinheiro, como se fosse o salário, na conta de vocês, podem empurrar da maneira que vocês quiserem que acho que ninguém fica fiscalizando. Mas, por exemplo, uma das regras que é mais complicada é essa, apesar de ser uma bolsa, a agência de fomento quer ver o resultado. O resultado vai ser uma tese ou uma dissertação. Se vocês não completarem o programa, existe o risco bem alto da agência de fomento perguntar cadê? Vocês não terminaram, então devolve o dinheiro com juros e correção monetária. Eu já vi um aviso desses, é uma coisa assustadora porque a gente está recebendo a bolsa, a bolsa não é um salário, ela não tem um valor elevado, inclusive, mas é assustador quando você não termina o doutorado e chega para você um documento dizendo que uma agência do governo está cobrando 70 mil reais de você. Vocês não querem isso. Quem estiver recebendo a bolsa tem que lembrar que é um investimento do governo federal, vocês têm que fazer valer essa bolsa e terminar o programa de vocês. Certo, pessoal? Isso é importantíssimo, não tem como ressaltar, porque não existe plano B. Então, se você tem a bolsa, você tem que terminar ou a agência pode cobrar o dinheiro de volta. Espero ter assustado vocês porque quando eu recebi esses avisos, para mim, eles foram assustadores. Existe um programa chamado ProApo, da Capes, que é um programa de apoio à pós-graduação de maneira genérica. E aí vem uma complicação. A Capes manda esse dinheiro para o INPE, esse sim vai para o INPE, não vai para o coordenador. O coordenador fica que nem criança em lojas de doce, batendo na porta do cara perguntando quanto dinheiro eu tenho. Esse dinheiro é usado para ajudar vocês a publicar e participar em eventos. Geralmente, a gente consegue cobrir quase todas as publicações e participação em eventos, quase todas. A não ser eventos muito caros, eventos no exterior. Mas as regras para o uso desse dinheiro são tão complexas que, francamente, às vezes eu prefiro não usar. Mas a gente vai tentar. Primeiro, depende do governo liberar essa verba para a gente. Vocês têm acompanhado, espero que tenham acompanhado o noticiário. O governo ainda não liberou verba para muita coisa, especialmente educação, especialmente pós-graduação. Então, o governo tem que liberar essa verba para o INSS. Depois que liberar, nós temos uma série de regras sendo cumpridas. Vocês não podem simplesmente me dar dois mil que eu vou ali no evento. Não. O que acontece? Vocês fazem uma previsão, nós vamos ter um aviso oficial por e-mail sobre isso. Vocês fazem uma previsão dizendo, gostaria de mandar um ativo por evento X. Eu acho que vai sair de 500 reais. A gente anota a previsão e assim que tiver a previsão de disponibilidade de dinheiro, a gente começa a autorizar vocês para pagarem para ressarcimento depois. Certo? Então, é dinheiro fundo perdido, basicamente, que é para participar de eventos, mas, infelizmente, as regras são bem escritas. Peço que ninguém saia gastando dinheiro e pensando em fazer as coisas antes de esperar a gente publicar o aviso oficial de disponibilidade. mas, em princípio, existe. Vários alunos nossos foram beneficiados com isso, participaram de eventos e depois tiveram o gasto deles ressarcido. Na época pré-pandemia, inclusive, com transporte e hospedagem. Nós temos um outro programa aqui de interesse dos alunos doutorados chamado PDSE, Programa de Doutorado Sanduíche Exterior. A ideia é a seguinte, você está fazendo seu doutorado no INPE durante quatro anos, mas o seu orientador ou você fez contato com o pesquisador de uma universidade no exterior que tem uma área correnata e você aprender com essa pessoa, com o grupo dessa pessoa, seria benéfico para a sua tese, para a sua pesquisa. Nesses casos, existe uma verba de um programa chamado PRINT, que é um programa de que é a nacionalização da CAPES, a qual o INPE tem direito por ser um programa de excelência, por isso que a gente insiste muito para manter, você pode concorrer a uma bolsa dessa que paga para você a passagem do exterior e de volta, lamentavelmente, pagam a volta também, pagam dinheiro para você ficar no exterior um bom tempo, sendo bem sincero, fui beneficiado de uma bolsa dessa, você não vai morar em uma casa gigantesca, você vai procurar um apartamento, vai achar uma república, vai dar um jeito, mas é o suficiente para você passar seis meses abrindo os seus horizontes de uma universidade no exterior, conversando com pessoas, praticando, pesquisando no exterior. Não preciso nem dizer a diferença que você faz no seu currículo depois, nós temos colegas, alunos, que fizeram o contato, terminado, fizeram o doutorado São Luís, voltaram para o Brasil só para defender, para voltar para a universidade porque receberam uma proposta de bolsa para ficar lá no postdoc. Então, é uma abertura de caminho fantástica. Por outro lado, é concorrido e as regras da CAP exigem que vocês tenham um certificado de proficiência. Para complicar mais ainda, esses certificados de proficiência, a maioria deles, os mais simples, eles têm validade limitada, eles valem por dois anos. Então, se você tem a vontade de aplicar para uma bolsa dessa, é importante que você faça um planejamento que inclui essa sua proficiência em inglês. Certo? Para ser elegível, você tem que ter boas notas. Isso só pode concorrer a uma bolsa dessa se for no doutorado e depois da proposta. Ela é concorrida, como eu falei para vocês. Mas, por outro lado, ela é fantástica. É uma oportunidade de você ir passar um bom tempo no exterior. Certo? Quem estiver interessado, comece a pensar logo que precisa planejar, que precisa de tempo, que precisa de contatos e que precisa de boas notas. Essas bolsas são avaliadas por um comitê do programa PRINT, que ele é mais rigoroso ainda do que o comitê do programa da pós-graduação. Certo? Mas a possibilidade está lá. Procurem. Quem tiver interesse, comece a planejar logo desde cedo. O PRINT é esse programa de internacionalização que dá bolsas para a gente fazer doutorado de sanduíche e também dá bolsas que são bem interessantes. Antes da pandemia, nós conseguimos bolsas para trazer colegas de universidades do exterior para dar palestras, para conversar com os nossos alunos, para dar min cursos. Nós tivemos, por exemplo, desse que eu posso falar, a Rosana Saponário é um contato meu de processamento de imagens, de radar, de detecção. Ela faz arqueologia computacional. É fantástico aquilo, é usar assessoramento remoto para achar produtos arqueológicos, para trabalhar em campo. É bem interessante também foi o professor Randall Burns, que ele veio da Johns Hopkins University e não só deu duas palestras, como ele deu um mini curso de alta performance Python. então os alunos que estavam aqui na época tiveram a oportunidade de graça em inglês sentar e assistir a um professor top de linha dar um curso de alguma coisa bem prática. O colega meu também da Johns Hopkins veio para apresentar o software que eles usam, uma plataforma de e-science que eles usam, que a gente quer eventualmente ver se a gente consegue adaptar. Mas veio aqui, conversou com um dos nossos alunos de mestrado, trocou experiências. O pessoal deita, o Jacobs também veio para dar um curso de Deep Learning, que foi um curso super compacto, super concorrido, muito interessante. Isso foi antes da pandemia. Durante a pandemia, a Capes pediu segura tudo por causa das restrições de viagem. Então, nesse momento, nós não estamos podendo trazer gente de fora. Mas em 2021, 2022, assim que acabar, nós temos, através desse programa, verba para trazer pesquisadores de fora para dar palestras, para dar cursos, para que vocês tenham a oportunidade. A gente dá um certificado, faz tudo isso, mas vocês tenham a oportunidade de conversar com pesquisadores top de fora do INC. de fora do Brasil. Chegando ao final, mais informações. O screenshot deve estar desatualizado, mas nós temos um site da pós-graduação. Esse site aqui é onde você entra para pegar informação sobre qualquer curso. Lá embaixo tem as informações gerais aqui do lado, mais para baixo tem os programas. Então, curiosos, interessados, vão lá e deem uma olhada. Inclusive, os regimentos estão lá, o calendário está tudo lá. Primeira parada para vocês terem ideia sobre os programas em geral. O DACAP tem uma página que fica debaixo desse. Você pode gravar só o barracap onde a gente coloca o nosso catálogo, a lista de docentes. Antigamente, a gente colocava os eventos, mas é muito mais dinâmico a gente colocar no Facebook e mandar por e-mail. Nossa página no Facebook, ela é mantida, quando a gente vai conseguindo manter, nós não podemos dedicar muito nosso tempo a redes sociais. A verdade é essa. Mas toda oportunidade que eu tenho de eventos, de bancas, de tudo, a gente vai colocando lá e vai avisando. Links, então, para quem está acostumado a usar o Facebook, basta ir lá e começar a seguir a gente que muita informação vai para lá. Nenhuma informação não oficial deixa de ser mandada pelo e-mail. Falando um pouco melhor, sem tantas negativas. Toda informação oficial vai pelo e-mail. Matrícula, prazo, vai tudo pelo e-mail, para a lista de e-mail, vocês vão receber no e-mail que eu já cadastrei de todos vocês. Se alguém não estiver recebendo e-mail dessa lista, CAP de Centes avisa que não pode, é o nosso caminho oficial. A Secretaria também vai entrar em contato direto pelo e-mail de vocês registrados no INC. Então, é importante ficar de olho naquele e-mail lá do INC que vai ser o canal oficial. Mas, para tudo que acontece que é de interesse, a gente vai usar esse canal do Facebook. Também temos uma página no YouTube onde a gente tem colocado todo o nosso trabalho que a gente consegue gravar. Por exemplo, essa reunião, esse seminário até amanhã vai estar lá no YouTube. Vocês podem ver seminários passados, vocês podem dar uma olhada em defesas, tem várias defesas que a gente publica lá. É importante por uma razão, pessoal, eu quero todos vocês, sem exceção, eu quero que vocês entendam que um dia vocês vão estar na frente de uma banca apresentando o seu trabalho. Como é que funciona? Tem professor que é malvado? Que perguntas que aparecem? Está tudo lá. Vocês pegam um tempinho, dão uma olhada na defesa, vê como é que se comporta, vê quais são as perguntas duras que a banca faz, vê quais são os elogios que a banca faz. Está ali, é aprender como é que isso acontece, é um preparo para o futuro de vocês. Então, também, se vocês tiverem tempo para isso, deem uma olhada no canal da gente no YouTube. Mais informações, estamos quase no final. Representante estudantil, nós ainda não temos, nós vamos abrir uma chamada para quem for interessado em representar os colegas estudantes no Conselho da Capri. é um trabalho relativamente fácil, porque as decisões complicadas é o conselho dos docentes que tem que tomar e a gente sempre toma baseada no regimento. Então, não tem assim que pensar muito dilemas morais, não. Geralmente, é referendar as opções que a gente tem. Mas é importante para trazer para a gente problemas, demandas, perguntas, para ajudar nas organizações, para dar sugestões. É o representante dos estudantes. Peço que vocês que estão entrando agora, o pessoal que está aí também e ainda tem algum tempo de casa, que considere se eleger para um mandato, se candidatar para um mandato de dois anos. Eu vou mandar as informações sobre isso depois. Estou com dúvida. Se as dúvidas não sejam de papelada, de bancas, se eu estou matriculado ou não, quantos seminários eu tenho, o que eu posso fazer, se vocês têm o meu registro, tudo isso é na pós-graduação. Peço, encarecidamente, que não mandem para mim perguntas para a secretaria. Mandem direto para a secretaria. É a sua primeira parada. Em caso de dúvida sobre o que está acontecendo com você o programa de papelada e burocracia, é com a secretaria, não é com a coordenação. Em caso de dúvida do que você tem que fazer de pesquisa, é com o seu orientador, não é com a coordenação. Se acontecer alguma coisa fora do padrão, aí é com o coordenador. Pode ou não pode? Que geralmente eu sou o cara que diz não. Eu vou dizer não, olha o regimento, o artigo tal. Se você ler o regimento primeiro, você evita de levar o não do coordenador e me salva um pouquinho de tempo. Então, eu peço que vocês procurem se inteirar das regras. Em caso de dúvida sobre burocracia e andamento, é spg, pósgraduação, arroba inc.br, e em outros casos de dúvida sobre o andamento da pesquisa, publicações, etc., orientador é a primeira parada. Pessoal, era isso. Eu vou abrir agora para perguntas e respostas e vou deixar o slide aqui aberto, porque se alguém tiver alguma dúvida, eu posso tentar achar qual era a página lá e voltar. agradeço a vocês. Lembro que todos os alunos que querem receber o crédito pelo seminário que a gente contabiliza 20 para o mestrado, 40 para o doutorado, que são obrigatórios, peço que escrevam no chat lá e registrem o seu nome dizendo se estou presente ou só coloco o seu nome e já está de bom tamanho. E eu fico aberto para perguntas e respostas agora. Obrigado a todos. Quem quiser falar, é levantar a mão já e aparecer. Ninguém quer falar? Eu sei que o meu seminário é ótimo, porque eu respondo todas as perguntas, mas se ninguém... Professor, licença. Tem uma pergunta no chat do Eduardo. Você está com o chat aberto? Vou tentar puxar o chat aqui. Bom, vou ter que parar de compartilhar a tela, mas vamos lá. Certo, pessoal. Eu pedi para todos vocês colocarem a presença. A maioria de vocês colocaram. Estou lendo de cima para baixo agora procurando a primeira pergunta que não é uma presença. Certo, o Vigey fez um comentário que eu vou reforçar agora. Aos novos alunos que entraram, entrem em contato com o Vigey. Vocês receberam um e-mail da Secretaria sobre isso para marcar entrevista de qualificação. Vigey.nl arroba inc.br está aí no chat. Essa entrevista é tranquila e boa parte dela é offline. A gente faz o documento e manda para discutir. Então, esse aviso do Vigey. O Eduardo perguntou se o Quiles que está valendo hoje para o INPE é o novo, 2019. Para o INPE é o novo de 2019, porque a informação que a gente teve é que o velho vai desaparecer. Embora o 2019 não seja o final, não seja o garantido, o de 2016 vai desaparecer. Vou fazer um breve parênteses aqui para falar sobre o Quiles. O Quiles, a CAPES, os programas de pós-graduação através da diretoria da avaliação da CAPES indicavam revistas e davam notas para revistas para dizer quem publicar nessa revista tem um trabalho de melhor qualidade. Isso é comum. As revistas têm fatores de impacto, tem vários tipos de fatores de impacto até, que dizem se a revista é boa ou não. Então, para quem está procurando publicar uma boa revista, você procura esse impacto de fator. Geralmente, é uma boa métrica. Tem uma conta que é para fazer isso, a gente não precisa fazer a conta. A revista faz para a gente ou alguma associação mais séria faz. só que antigamente eles perguntavam para os coordenadores para a revista boa e nós, às vezes, a maior ingenuidade dizia que a revista boa é que eu publico. Se vocês usarem, analisarem a história do Qualis, vocês vão ver que para as 49 áreas diferentes de programas de pós-graduação no Brasil, nós temos 49 áreas diferentes, temos quatro engenharias, quatro medicinas, nós temos duas matemáticas, não tenho certeza, mas nós temos uma gama muito grande, as pessoas avaliavam revistas de maneira diferente. Então, por exemplo, tem uma revista, não é nem uma revista, mas é um Proceedings, que era avaliado pela computação com nota C, quer dizer, C quer dizer ruim, nem considere. Era avaliado pelo interdisciplinar, que é nossa área, como B1. B1 é razoável, B1 está bom. Era avaliado pelo turismo como A1, que é a melhor revista que tem. Então, existe alguma coisa errada numa revista que ela é A1 para uma área e C para outra. Então, esse Qualis Novo, eles tentaram unificar, teve uma grande revolta, uma grande reviravolta, me desculpem, e ainda estão ajustando. Mas, respondendo a pergunta do Eduardo, use o Qualis 2019, porque a diferença não é tão grande para o Qualis anterior, mas ele é bem mais coerente. Em caso de dúvida, conversa com o orientador, entre em contato comigo. Mas o Qualis, que vale para a gente, é o Novo. Certo? Próxima pergunta. Vigey comentou que dos nove mestrandos que entraram agora, cinco já terminaram ou estão terminando a entrevista de qualificação. Dos três, seis doutorandos, nem fechou a entrevista. Então, doutorandos que entraram em 2021, entre em contato com o Vigey para fazer isso. Certo? Rafael, tem que fazer uma nova entrevista por causa da mudança de regimento? Manda um e-mail para ele. Quem precisou mudar as disciplinas obrigatórias, manda para o Vigey. Lembrando, a entrevista de qualificação, que ela pode ser corrigida se necessário, ela é um documento oficial que vai para a secretaria. Certo? O Vigey já respondeu isso, vou respondendo rápido, vou responder o que pergunta só. Certo? O Marco aqui fez um comentário, não é comigo. Ok? Ainda sobre quales, Eduardo, realmente. O que está no site da Capes, a gente já pediu, pelo amor de Deus, Capes, tira isso do ar, porque tem gente se confundindo. A Capes foi bem rigorosa com a gente, falando que aquele quales saiu do ar, mas eles não tiraram da página. usem o VAS Aqualis, quem quiser um VAS Aqualis, eu tenho uma cópia. Os orientadores têm também, e francamente, Google o VAS Aqualis e vai aparecer. Marco, a sua pergunta sobre a avaliação, se a nota quales tem que estar vinculada à área disciplinar, essa pergunta se refere ao quales antigo, que era por área, que era uma aberração que, olha, a apresentação que um dos avaliadores fez para a gente era hilária, porque ele mostrava coisas aberrantes, coisas que não deveriam existir de forma alguma. quando a gente tinha uma revista avaliada de 49 maneiras diferentes, 49 programas. Era um absurdo. Tinha brigas com engenharias, por exemplo, que as quatro engenharias avaliavam a mesma revista em extratos completamente diferentes. Então, respondendo à pergunta do Marco, a avaliação da nota quales agora, pelo novo quales, vocês vão ver que não tem área interdisciplinar. O novo quales, uma revista, tem uma única nota para todas as áreas, para as 49 áreas. Certo? Então, Marco, use o Vazacoales. André Martignon está perguntando se o exame de proposta de tese não seria até o terceiro período do segundo ano. André, aquilo que eu mostrei nas figuras lá são do novo regimento, para quem entrou agora. Se você, se não me engano, se está no regimento anterior, ele era mais leniente. Mas uma das razões de a gente ter mudado, eu acho que era o terceiro período do segundo ano. É porque uma das regras do regimento fala que não pode passar do segundo ano. Como tinham regras confitantes, eles enxugaram. Certo? Então, André, eu vou rever o seu caso e depois vou mandar um e-mail para você. Se você está no regimento anterior, não precisa seguir aquela figura estritamente. Mas a gente tem que descobrir exatamente qual é o que rege o prazo do seu regimento. Para quem entrou em 2021, é aquela regra que está lá, aquela figurinha que eu vou compartilhar. Certo? Pessoal, eu acho que eu acabei com as perguntas. Tem mais alguma? algum? Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço a todos vocês. Desculpe, eu informo que a gente vai começar os seminários daqui a 15 dias. Nós já temos dois ou três convidados, eu vou começar a preparar, eu sempre preparo, um post no Facebook com a informação, a biografia e o tema do evento e também mando por e-mail. no e-mail manda reduzido, o pessoal vai ter o seminário tal dia, vejam no Facebook mais detalhes para quem estiver curioso e aí uma última palavra sobre o seminário como eu falei, os alunos de mestrado tem que cumprir 20 ou de doutorado 40 o aluno de mestrado vai cumprir esses 20 em dois anos a gente tem uma média bem superior a 20 seminários por ano, então teoricamente desculpe nada impede o aluno de mestrado de matar os seminários no primeiro ano, o que é recomendado também nada impede o aluno de doutorado de matar esses 40 seminários nos dois primeiros anos dos quatro, que ele tem mínimo para fazer o doutorado, então dá para fazer esse seminário com calma a sugestão que eu dou para vocês é o seguinte, procurem o tema do seminário e vejam ser interessante para vocês para não ficar só aqui olhando para a cara de alguém e falar, vejam ser um tópico que é atraente para vocês mas não fiquem sendo muito preciosistas para não perder muitas chances também, a ideia é que no seminário a gente vai apresentar coisas que vocês não assistem na aula, então vem alguém falar de uma aplicação nós temos disciplinas de deep learning mas vai ter alguém que vai falar, por exemplo de deep learning para investigações criminais eu achei interessantíssimo esse trabalho estou querendo trazer essa pessoa para dar um seminário para a gente nós temos pessoas que vão falar de coisas que são da sua área mas vão falar de propulsão e combustão propulsão e combustão a gente não vê na computação aplicada mas o cara vai falar que ele tem uma metodologia computacional para simular opa, já é com a gente, é computação aplicada então eu peço que vocês vejam sempre os exemplos desculpa, os resumos do seminário participem para aprender para escolher pessoal, então é isso incentivo a vocês já ficarem de olho verifiquem o e-mail conversem com os orientadores e eu vou encerrar o seminário agora se ninguém tiver nenhuma pergunta e como eu falei, isso vai ser publicado no YouTube até amanhã então se ninguém tiver nenhuma pergunta agradeço a todos boa tarde e vou encerrar o seminário da gente obrigado professor excelente pessoal, boa noite no seminário de hoje eu apresentei um gráfico errado para vocês o gráfico que mostra as etapas que o aluno de doutorado tem que cumprir está com uma informação errada essa informação está incorreta e eu vou mostrar a correta para vocês agora na informação incorreta eu digo que o exame de qualificação e a proposta de tese ambos têm que acontecer até o final do quarto período desde o ingresso do aluno não é correto esse é o correto o exame de qualificação tem que acontecer até o quarto período do ingresso do aluno absolutamente correto mas a proposta da tese tem que acontecer até o sexto período ou seja, até o final do segundo ano em que o aluno contado desde que o aluno entrou então lembrando o exame de qualificação até o final do quarto período o exame, a proposta de tese até o final do sexto período para o mestrado continua valendo e para o doutorado os outros prazos continuam valendo final do primeiro período para entrevista de qualificação final do quarto ou do quinto ano dependendo para a defesa da tese obrigado obrigado e aí e aí e aí Obrigado.